Uau, uau, rainhas! Boa tarde, muito bem-vindas ao nosso encontro. Como vocês sabem, hoje não é uma aula. Hoje é um encontro, tanto que ó, uau! Muito bom! E qual que é a proposta do encontro de hoje? Vocês sabem que cada ciclo do programa Magra Pós dos 40 dura seis semanas. E por que hoje, mentora, depois de quatro ciclos que nós vivenciamos no ano de 2020, você decidiu fazer um encontro extra? Um primeiro que eu sinto falta de vocês. Sem dúvida nenhuma, os meus sábados, por algumas semanas agora, vai ficar faltando alguma coisa. E se você tá aí no chat, coloca, mentora, o meu também. Inicialmente, gratidão a cada uma de todos os ciclos da turma 00, da turma 01, da turma 02, da turma 03, que escolheu o programa Magra Pós dos 40, que acreditou nesse programa. E parabéns, e eu abraço a cada uma. Então, cada uma se sinta abraçada com muito carinho. Foram quatro turmas, o resultado foi extraordinário. Na verdade, eu quero fazer uma retrospectiva. Eu considero que esse momento é tão especial, que ele tá acontecendo agora dentro do Zoom, pro Reinado, que é a comunidade privada do programa Magra. Mas eu considero que ele é tão especial pra mim e pra cada uma de vocês, que o meu time e eu decidimos compartilhar com o Facebook e com as rainhas também do YouTube. Pra quê? Pra que elas possam entender o que acontece. Pra que elas possam se inspirar. Mesmo aquelas que já estão nessa jornada, que já estão tendo resultados também, que elas possam entender que, mesmo não estando conosco, elas vão paralelamente, a vida delas tá sendo transformadas. E grande parte dessa transformação se deve a cada uma. Desde a turma 00, quando eu entendi que mais do que eu poderia fazer sozinha, eu poderia fazer muito mais com cada uma de vocês. Isso ficou muito claro pra mim. Porque eu percebi que nós somos mais fortes quando nós estamos juntas. Eu percebi que nós somos mais fortes quando nós nos apoiamos. Eu percebi que nós sentimos que nós temos o controle de tudo, quando em algum momento que nós estamos fragilizadas, quando nós temos que lidar com uma crítica. Mas nós sabemos que aquilo passa a não nos afetar mais. Nós passamos a ter o entendimento do que vale e por que vale aqui. Que é por você. Quantas frases foram criadas, quantas frases foram trazidas, que inspiraram cada uma. E eu digo pra você, rainha, isso inspira a mim também. Isso inspira a mim. Então, gratidão a você. Parabéns a todas vocês. Sem dúvida, gratidão a quem tá por trás. Mas ao reino da saúde, o reino da saúde que é responsável por tudo isso, pelo programa Magra Após os 40, sem ele, sem o time, sem o maridão Luiz Augusto Padula Rosa, isso não seria possível. Então, gratíssimo a ele. Porque isso foi além do que eu imaginava. Além do que eu havia me proposto. E eu quero fazer uma retrospectiva com você, rainha, sobre o programa Magra. Eu até desenhei essa árvore aqui. Então, deixa eu te contar um pouco como surgiu Magra. Você sabe, eu tô nas redes sociais há quatro anos. Em algum momento, meu marido falou. Amor, que tal você falar um pouco do que acontece com você? Você tá tão bem, você tá na maturidade, você cuida das suas pacientes. Que tal nós falarmos disso? Contar um pouco pra muitas mulheres. Eu não entendia isso. Como assim? Então, creiam. Ele insistiu muito. Ele insistiu muito pra eu romper essa barreira de falar. De falar. Quantas barreiras nós temos que romper. Então, isso quatro anos se passaram. E eu fui descobrindo que eu precisava falar cada vez mais. Porque as mulheres não podiam se expressar. Porque as mulheres não entendiam o que acontecia com elas. E, consequentemente, isso virava uma tragédia na vida de cada uma. O que vocês sabem que eu trago que é o ciclo da ruína. E a mulher não entendia por que ela entra nessa fase. Por que ela tem que sofrer. Por que ninguém apoia. Por que a vida dela tem que ser desse jeito. A partir dos 40, dos 50 anos. Como assim? Então, eu vou viver pessimamente a minha segunda metade da vida? E eu fui entendendo que estava tudo errado. Eu fui entendendo que tinha muita desinformação. Eu fui entendendo que tinha muita má informação. E tudo isso geraram medo. Então, eu, juntamente com o meu time, com o Reino da Saúde, entendemos. Essa vai ser a nossa missão. Esse vai ser o nosso propósito. Nenhuma mulher tem que sofrer. Claro, eu não posso atender a todas as mulheres do Brasil ou do mundo. Mas eu posso trazer a clareza para a mente dela do que acontece aqui. Do que acontece com o nosso corpo. Porque eu sou mulher. Eu cuido de mulheres. Então, eu entendo o que acontece conosco, rainha. E aí, a minha saga foi ano após ano. E, em vários momentos, rainhas me pediam. Mentora, faz um curso. Imagina, com uma agenda intensa no meu dia a dia. Não conseguia fazer um curso. Mas, nos trazendo para o ano de 2020, para a pandemia. O que nós fazemos com a pandemia? O que cada um faz com a pandemia? Uns passam a comer mais. Até sem se dar conta. Eu estou mais em casa. Eu tenho mais tempo. Então, faz menos exercício. Porque não se movimenta mais. E isso trouxe o quê? Ganho de peso para grande parte das minhas seguidoras. Eu comecei a perceber isso. E depois eu falei. Não, quem sabe não é o momento de eu fazer um curso. Agora, o que mudou a minha vida? Eu continuo atendendo. Eu continuo trabalhando online. Eu continuo fazendo ginástica no escritório. Mas, o social não tem mais. Então, eu peguei esse meu tempo do social e falei. Vou. Agora é o momento. É agora. Claro. Sempre apoiado para o maridão. Então, tudo estava aqui na minha mente. Mas, eu precisava trazer para o papel. E eu não estava preparada para ensinar. Eu estou muito preparada para falar. Então, eu lido com isso no meu dia a dia. Então, rainha. Eu tive que me desafiar. Eu tive que criar um programa. Eu trago para vocês. Que ele foi feito com a gota divina. Ele foi criado num ritmo tanto. Eu contratei. Eu disse para vocês. A doutora Michelle Lopes. É minha mentora. Ela falou. Van. Ela me chama de Van. Van. Tira tudo da tua cabeça. Tira tudo da tua cabeça. Quando eu comecei a tirar da minha cabeça. Eu falei. Quanta coisa tem na minha cabeça. E, rainha. Eu estruturei o programa magra. E lancei o programa magra. E comecei a desafiar as mulheres. Mostrando que era possível. E olha. A turma 00. Que eu chamo de turma semente. Eu tinha que começar com eles. Como seria? Como seria eu passar tudo que estava aqui. Mas de uma forma que ficasse gostosa. Que ficasse simples. E por que? Se tem tantas pessoas passando. Em nutricionistas. Tem tanto cardápio disponível. Se você for colocar cardápio de todos os jeitos. Está aí disponível nas redes sociais. Por que? Que não emagrece? O que acontece? E aí a turma 00. A turma semente. Eu comecei a entender. Com o feedback delas. Que ao passar. O entendimento do corpo. O autoconhecimento. O que se passa comigo. O que acontece. E depois o entendimento. Dentro da estratégia dos três que. Que é. Que alimento você coloca para dentro do seu corpo. Entender que a sua máquina humana tem que ser cuidada. Entender que é um santuário. Passar a cair as fichas. Certo rainha Fran. Do plim plim plim. De que tinha um motivo. Uma série de sintomas. Era além do hormônio. Era além da menopausa. Vinha muito antes. E quando chega a menopausa. Só piora. Porque enquanto nós temos hormônios. Você passou a entender. Que o corpo ainda dá conta. E depois. Quando tem menos hormônios. O corpo já não dá mais conta. Então essa turma aqui. A base de tudo. Ela foi o treinir. Para eu poder realmente falar. Não. Eu estou no caminho certo. E nós seguimos juntas. Por uma jornada. E eu digo. Rainha. Quando eu trouxe a metodologia. Da estratégia dos três creques. Para o programa magra. O que eu imaginava. Eu vou ensiná-las. Que elas estão engordando. A entender o que acontece. Com o seu corpo. A entender. Depois ela vai saber. Como que o alimento. Acontece aqui dentro. E ela vai tomar as decisões. Assertivas para a vida dela. E bingo. E começou a acontecer. E começou a acontecer. E foram quantas. Nessa turma. Um no magra 00. Que começou dia 17 de maio. Até dia 10 de junho. Nós temos sete meses. De trajetória. Nem é ainda uma gestação. Nós somos ainda. Tem muito pouco. Nessa jornada. E os resultados. Rainha. São gigantes. São extraordinários. E essa turma. A turma 00. A turma semente. Foi o começo de tudo. Então eu digo para vocês. De lá. Eu quero que vocês acompanhem. A evolução. Dessa. Árvore da vida. Árvore da vida. Turma semente. Começando. E eu quero que você. Tenha aluna da turma semente aí. Porque cada aluna. Tem a oportunidade. De se renovar. A cada ciclo. E eu quero dizer para você. No decorrente hoje. Desse nosso encontro. Que toda rainha. Toda rainha marruda. Que está no programa magra. Após os 40. Vai ter a opção. De se renovar. Para a árvore da vida. Rainha. Vamos. 25 rainhas. Nessa turma. 17. Compartilharam seu peso. Infelizmente. Não são todas. Que compartilham seu peso. E olha o resultado. Vamos ver o resultado. Da turma 00. Se tem rainha. Do 00. Coloca aqui. Eu mentora. Tchau, tchau. 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 E aí? Como que eu consigo, como uma grande mãe, abraçá-las e cuidar de todas elas? Então vai crescer e a tendência é crescer mais. E aí foi a segunda turma, rainha. A segunda turma... Contando na segunda turma que a turma, passando para a turma Semente... Ah, desculpem. Eu estava esquecendo. Meu time lembrou o quê? Que nós vamos fazer agora uma entrevista com a turma, com uma das alunas da turma da Semente 00. Então vamos lá. Vamos ver qual foi a rainha selecionada. Quem quer? Na verdade o time está falando. Quem é da turma 00? Fatimi. Foi a primeira. Vamos lá. Rainha Fatimi levantou. Uau, uau, uau. Rainha Fatimi, o time vai conectá-la. Turma 00, gratidão. Turma 00, gratidão. Você foi a inspiração para que essa árvore da vida acontecesse. Vamos lá, rainha Fatimi. Rainha Fatimi, tudo bem? Está me ouvindo? Estou. Estou. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Rainha, diga se estão ouvindo a rainha Fatimi. Fatimi, muito bom. Gratidão por você ter levantado. Gratidão por você se dispor a inspirar. Você está aí desde o mês 5, nessa jornada comigo, com esse crescimento da nossa árvore da vida. E eu te falo, Fatimi, você não me conhecia. Você não conhecia o programa Magra. Em algum momento, conta como estava, vamos pensar que nós temos entre 5 a 8 minutos, para as rainhas temos na jornada, entre 5 e 10 minutos. Para nós conversarmos um pouco como que foi, como foi, Fatimi, que pontos mais marcantes te impactaram, como você estava antes do programa Magra Após os 40, a tua jornada. E agora, Fatimi? E agora, sete meses depois? Que você continua. Você continua no reinado. Então, você quer ficar aqui? Me conta um pouco, Fatimi. E para todas as rainhas, é claro. Vamos lá. Boa tarde, mentora, querida. Que prazer. Assim, eu como filha sinto-se abraçada. Eu gostaria de dizer, mentora, que quando eu encontrei você lá no Facebook, eu encontrava, assim, no estágio em que meu peso havia estagnado. Eu estava com 67 quilos, mais ou menos, mas o meu estado geral de saúde estava muito debilitado. Eu tinha bastante diarreia, meu sono não era bom, meu humor muito baixo, minha energia ruim, né? Não tinha disposição para nada, né? E apesar das coisas estarem bem, eu me senti uma pessoa triste, né? Porque eu sempre, eu sempre tentei emagrecer. E eu sempre digo que eu sou enfermeira. Eu tinha um certo conhecimento, né? Mas aquele conhecimento que eu tinha, já não funcionava mais para mim. Então, quando eu comecei a assistir as suas lives, eu acreditei mesmo. E outro dia eu te disse, a sua voz já estava tão embargada, você tão louca, e dizendo que ia lançar o programa. E eu disse, eu preciso confiar. Ela fala e dava para sentir realmente que era verdadeiro. E você disse que aplicou também em você. Eu falei, mas se deu certo para ela, é possível dar certo para nós. Porque não era algo empírico. Havia ciência em tudo que você falava. E aí eu fui seguindo passo a passo. E eu digo que a cada nova turma, eu sempre recomeço. Porque é um prazer muito grande. Eu sempre recomeço o ciclo. Eu faço todo o detox. É como se fosse a primeira vez. Para nunca esquecer. Para ficar sempre compacto mesmo. E durante essa jornada toda, eu perdi em torno de 15 quilos. Acho que já cheguei no 16. Cheguei no meu peso. Cheguei no meu peso. O peso indicado pela impedanciometria, 50 quilos. Agora eu busco, graças a você também, a sua ajuda. Eu busco agora a folga. E quero continuar sempre no seu programa. Você me inspira. As outras rainhas todas me inspiraram. Eu sempre coloco algumas frases, né? Que é, muito mais do que perder peso, é vida que a gente ganha. Muito mais do que seguir você. Você deu a mão para cada uma de nós. Diferentes de todo e qualquer outro curso, né? Em que muitas vezes a gente acaba sendo recriminada, de repente. Ah, mas já disse que isso não pode. Entender que é uma escolha. Entender como funciona seu corpo. Buscar e conquistar. Essa é a verdadeira vitória. A gente vai conseguindo, ao longo do seu programa, reaver tudo aquilo que a gente perdeu. Por algum momento, né? Realmente a vida nos toma muito tempo. Realmente a gente acaba, né? Nas diversas etapas, como você disse, tem a etapa de ser cuidada, a etapa de cuidar, e a etapa de se cuidar. Então, a gente está nesse momento e não pode perder. Antes, quem dera que a gente descobrisse, conseguisse fazer isso junto com as outras coisas e bem mais cedo. Mas nunca é tarde, né? E não me arrependo também das outras coisas que fiz, porque também fiz com prazer. Porque dentro da minha profissão também cuidei. E uma das coisas que mais, vamos dizer, já no final da minha carreira me frustraram, foi eu sempre insistir, vamos perder o peso. E apesar de manter os meus níveis de saúde normais, eu não conseguia emagrecer. Mas eu sempre dizia pra todo mundo que eu estava tentando. E agora, já aposentada, e consegui mostrar pra eles que foi sem cirurgia. Dizer que foi através do seu programa. Que muito mais do que perder peso, eu disse, a minha mente conectou com minha alma. Quando isso acontece, não é célebre coração, não é célebre corpo, não é célebre imagem. É a mente com a alma. Aí tudo se transforma. Sou eternamente grata a você, ao seu programa, à Nutria, a toda a equipe, a todas as rainhas. Todas. Todas elas ajudaram, cada uma com história mais incrível do que a outra. Eu amo vocês. Um prazer mesmo ter participado. Lindo, lindo, Fatimi. Você representa a Turma 00, como eu disse, foi a Turma Semente. A turma onde não tinha nenhum depoimento, nem eu tinha contado tão detalhadamente a minha história. Então, gratidão, porque você faz parte, ó, dessa aqui. Então, você, ó, o seu resultado, sem dúvida nenhuma, inspirou com os teus depoimentos inúmeras rainhas que possam estar aqui. E, sem dúvida nenhuma, está no reinado, eu tenho certeza que é um viés de mão dupla. Você se mantém, você se inspira, você se renova, isso que é muito legal. Eu vi que você colocou, foram vários depoimentos, mas o teu, até o pequenininho, você colocou eu sou. Então, o eu sou, primeiro nós temos que ser. Ser para depois ter. só que entra na questão do amor próprio. Infelizmente, muitas, muitas mulheres, primeiro nós somos cuidadas, depois nós nos comprometemos a cuidar, só que quando nós nos comprometemos a cuidar, nós esquecemos de nos cuidar. E, infelizmente, aí se abre uma janela, e que se a mulher não estiver preparada, é onde ela cai, é onde ela vai para o fundo. E por isso que nessa missão da qual hoje eu tenho vocês para partilhar comigo, para me deixar firme também, porque eu também preciso de esteio. Vai, mentora, você não precisa? Não, eu também preciso. Eu sou de carne e osso, eu também tenho as minhas fragilidades, eu também tenho os meus momentos. Então, ter vocês hoje, eu digo para você e para todas as rainhas aqui que vão participar até no decorrer, que vocês são também o meu esteio nessa jornada. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom! Muito bom, Fá. Depois temos novidade para você. Fica aí. Agora, vamos lá, continuando, rainha, para a turma 01. Para a turma 01. Quem aí é da turma 01, a segunda turma do programa Magra Após os 40, que aconteceu? Vamos pôr a data aqui. Foi o que eu chamo de segundo ciclo, rainha. Essa turma aqui, foi a próxima. Ela começou dia 6 de julho a 01 de setembro. Então, essa próxima turma aqui, foi a turma que já veio, mas ela já estava um pouco mais, já tinha aqui, já tinha um degrau acima. Então, vamos ver o depoimento, que agora nós já temos vídeos, da prós das alunas. o meu time está aqui coordenando 27 rainhas. 27 rainhas. Na verdade, foram 35 rainhas. Nem todas acabam colocando peso, não tem problema. Aqui nós somos muitos, só falamos o que é real. Então, das 35 da segunda turma, da turma 01, 27 eliminaram em seis semanas, 125 quilos. Eu até esqueci de comentar. Das 27 que compartilharam. O time está me corrigindo aqui. Até esqueci de falar da turma anterior, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos prosseguir, então, rainha. Agora vamos. Sim, agora nós já temos vídeos. Agora o time entendeu, o programa magra entendeu que nós poderíamos trazer algo a mais. Por isso que o programa magra foi se reinventando, por isso que o programa magra foi descobrindo como que ele poderia ser melhor, como que ele poderia, em algum momento, fazer com que você entendesse que é possível, sim, você também obter os mesmos resultados que aquela rainha que estava em algum momento na mesma situação que você estava. Falou, se ela conseguiu, eu também consigo. Vamos agora. Vamos rodar o vídeo da turma 01. Pode rodar, tia. Você vai colocar qualquer gasolina no seu carro? No seu motor? Você vai colocar lixo dentro? Um brigadeiro? Você vai jogar? É como se fosse o nosso corpo. A ficha começou a cair. Você lá tem razão. O que vai me fazer mal? Por que eu vou comer isso? Isso vai me trazer algum benefício? Isso vai fazer bem para a minha faixa etária? E eu julgava que estava me alimentando certinho, né? Como a doutora fala, a gente não pode sentir o peso da idade. A idade tem que servir para nos beneficiar em alguma coisa. E eu não quero usar a minha idade, a menopausa, como um peso para mim. muitas dores, muitos efeitos colaterais, meus cabelos indo embora, dores nas pernas, dores, dores, e aquele sofrimento. Mas com a menopausa, com tudo isso, nossa, a minha vida saiu totalmente do eixo. Eu engordei de 63 quilos que eu pesava, eu cheguei a 78 e 800. A minha autoestima estava lá embaixo, eu vinha de uma depressão, eu estava numa situação com todos os 76 sintomas do climatério. Mais o aumento de peso, a perda de cintura e essa barriga que começa a crescer do nada. Foi um choque ver tudo isso, essa mudança repentina. Então, eu fiquei muito angustiada, desesperada, sem saber o que fazer. Eu tentava muito controlar o meu peso através de medicamentos fortes e calores com coisas fortes também, tomando calmantes, metformina, sertralina. Passei por nutricionistas, médicos, endócrinos e sempre ficava naquela mesmice. Nunca tinha uma evolução desejável. depois da menopausa, aos 43 anos, a balança foi lá para cima. Engordei 10 quilos e isso me deixou muito desanimada, muito ansiosa. Vieram todos os sintomas, estresse, cansaço, seis primeiros meses, muita dor de cabeça. Ia no médico e em outro ninguém dava uma solução. Era só remédio paliativo para tirar a dor. achando que o soco de uva integral era bom. Eu tomava muito. Então, quando eu vi, eu já estava com 73 quilos em dezembro de 2019. Até entrar a menopausa. Com 50 anos, eu comecei a observar umas mudanças que não estavam me deixando legal, não. Unhas fracas, pele estranha, meio ressecada, cabelo mais fino, insônia, dor na lombar que eu sentia, dores nas pernas, um cansaço estranho, uma fadiga, né? E eu subia aqui onde eu moro, no prédio, tem escada e era terrível. Parecia que eu estava carregando uns 500 quilos na perna. porque dos 76 sintomas da menopausa, praticamente todos eu sentia. Mas eu não tinha consciência de que todos esses sintomas estavam relacionados à minha fase de vida e, sobretudo, com o meu aumento de peso. Antes do programa, eu me sentia estar triste, eu queria usar roupas e as minhas roupas eu percebia que elas estavam muito apertadas. Durante esse tempo todo eu adquilo 20 quilos e eu tive todos os tipos de sintomas. Acredito que uns 70 sintomas eu consegui ter durante o fim a matéria e a menopausa. O magra em casa não é só perda de peso, é consciência de quem eu sou. É o verdadeiro empoderamento feminino. Então, hoje eu tenho certeza que o salto alto vai fazer parte do meu dia a dia. porque foi o magra na minha vida. Foi um divisor de águas porque me tirou de um lugar de tristeza, de desencanto, de desesperança para um lugar de ânimo, de vontade de mudar, de querer construir a minha melhor versão. Consegui me reconhecer como mulher, perdido durante estas seis semanas oito quilos. Hoje eu estou bem melhor, me sinto uma pessoa mais saudável, feliz e mais equilibrada. Hoje eu já consigo caminhar, porque eu não consegui caminhar, eu já consigo fazer aulas de step. Porque é a partir dessa conscientização que eu mudei, que eu eliminei meus dois quilos, que eu me tornei uma pessoa, fiquei realmente mais feliz, porque eu comecei a usar as roupas que eu não estava usando mais, e me senti mais leve, mais equilibrada. Se foram dois quilos, graças a Deus. E hoje já eliminei quinze quilos, sem muitos serviços, sem muito mais vitalidade do que há muitos anos atrás. Eu fiz o programa, estou no programa, consegui já eliminar seis quilos e tanto. Daqui a pouquinho eu estou chegando no meu peso e vou conseguir controlar, porque agora eu aprendi. Já imediatamente, já nas primeiras semanas com a mentora no Magra 1, eu já perdi cinco quilos, ou seja, de 68 eu fui para 63,7, acho que eu estava, quando eu entrei, aí logo já começou o programa Magra após os 40. E em resumo, hoje eu tenho 53,8, 53 quilos ponto oito, 100 gramas. No total, no programa, foram 15 quilos, só no programa foram 12 quilos, desde que eu conheci a mentora, foram 15 quilos. Me deu a chave para que nunca mais eu seja gorda, porque eu estava ficando, como ela diz, eu já estava assim, quadrada. Eu comecei no dia 14 do sete a minha desintoxicação, tá? Estava com 78 quilos e 800. Hoje, dia 20 do oito, eu estou com 72 e 800. Para mim, uma vitória. Eu me sinto muito mais tranquila, muito mais forte, mais bonita. Eu emagreci 5 quilos, mas assim, a minha autoestima está me dizendo que eu perdi 10 já, né? Eu consegui eliminar quase 7 quilos. e eu tenho visto a diferença na minha disposição, no meu sono, nas minhas dores, que eu tenho fibromialgia, eu tenho método de disco, eu tenho pedinite, eu tenho nozelo. Então, isso me impedia de fazer um monte de coisa que eu gostaria de fazer e que hoje eu já consigo fazer. Hoje eu já consigo caminhar 7 quilômetros, coisa que eu não fazia. e entrei no programa com 92 quilos. Para 1,60m, é muita coisa. E hoje, já perdi 5 quilos. É muito para mim. Para quem só ganhava, 5 é muito. E eu tenho muito mais a perder. Com isso, já foram, dentro do programa, de cada sábado, já foram eliminados 8 quilos. 8 quilos. Para quem há 10 anos não conseguia nada, isso aí é a glória para mim. É a glória. Eu iniciei o programa com 71 quilos. E agora, vamos completar agora a sexta semana, eu estou com 61. Foram 10k, como a doutora gosta de falar, a doutora Vanderlé, 10k. foi embora. Eu estou ótima. Estou me sentindo maravilhosa. Eu vou até levantar um pouquinho, porque aqui está vendo só o perfil. Vamos ver um pouquinho o abdômen, porque está muito menor. Olha, não tem mais aquela coisa que eu tinha antes. Sabe? Horrível. Eu comecei o programa com 82,600, mais ou menos, e hoje eu estou com 77,800. Então, para mim, foi uma vitória, uma conquista, que eu jamais poderia imaginar que em um mês e meio, praticamente, eu conseguisse eliminar esses 5 quilos de uma forma saudável, com uma boa alimentação. O que é que você continua se sentindo plena? O que é que você continua se sentindo maravilhosa após os 40, 50, 60, 70? E quantos anos mais que Deus nos dera? E aí, mais do que perder peso, eu curei a minha alma, eu curei a minha essência, eu me resgatei, eu parei de ter sintomas físicos. De abril até hoje, eu já perdi aproximadamente 7 quilos, só seguindo as dicas, e dentro do programa já foram 4,5 quilos. Então, de janeiro até hoje, eu estou 9 quilos abaixo, graças à doutora Vanderleia Coelho e aos seus ensinamentos. Só quero agradecer e continuar fazendo parte dessa comunidade. Meu muito obrigado, minha mentora. Nunca mais vou ser a mesma. E nunca mais vou te esquecer do tanto que você me ajudou. Só gratidão. muito muito obrigada. Rainhas, vejam só. Sabe o que aconteceu com a sua mentora? Na turma 1, que foi a segunda turma, na turma 01, eu comecei a entender, a me dar conta que o programa Magra Após os 40, ele ia muito além do que eu tinha imaginado. Era mais do que emagrecer saudável, era mais do que emagrecer sem dieta, era mais do que emagrecer sem efeito sanfona, era mais do que ao nutrir bem o seu corpo, melhorar dos 76 sintomas da menopausa para quem os tem. mas mais do que isso, além do físico, e quando eu li que eu estava anotando os pontos das rainhas do vídeo dessa turma, quem tem aí turma 001, já coloca turma 00 também, que está aí também, como a Fatmi e outras representantes, coloca aí, eu mentora, eu estou aí. Mas olha só, eu tenho certeza que as frases que eu anotei da turma 01 refletem o sentimento de muitas, eu tenho certeza, e se reflete o seu, comentem no chat empoderamento, a própria rainha Gi disse que ela não gostava desse termo empoderamento, até ela sentir que ela poderia ter o poder, ser poderosa, que não era uma palavra qualquer, que era uma palavra que ela podia aplicar para ela, Gi, se você está sair, eu nunca vou esquecer disso que você falou, quando ela coloca então o salto, que ela decidiu descer a ladeira de salto alto, porque eu já disse e repito, vocês sabem disso, isso é uma filosofia de vida, que eu trago para vocês, que o envelhecimento vai vir para todas nós, sem dúvida nenhuma, e que venham, porque quem não envelhece significa que morreu antes, e pensem em plena pandemia, no mês 4, na turma 00, pandemia, vocês tiveram que se desafiar, no mês 7, pandemia, a turma 01 teve que se desafiar, e o resultado delas, maravilhoso, e cada vez mais, mais firme a nossa árvore da vida, e de repente a consciência do que eu sou, a rainha Fatmi já tinha falado lá, eu sou, nós precisamos ser, e às vezes nós trocamos, nós buscamos ter para ser, não, nós temos que ser para depois ter, então nós temos que entender, e entender o que acontece na nossa vida, quando, é um divisor de águas, e nós temos que marcar muito bem, rainha, o que faz aquela divisão, isso, para aquilo, e que faz você colocar que aquilo foi um divisor de águas, mas um divisor de águas do bem para a sua vida, ou seja, estava assim, estava muito ruim, e eu decidi que seria diferente, mas também, ao decidir, você tem que se dedicar para fazer acontecer, e esse é um passo importante que eu trago para você, o conceito da rainha Marruda, que é aquela que decide, que é aquela que está no controle, porque Deus está no comando, mas nós estamos no controle aqui, dando rumo para o nosso barco, dando rumo para a nossa vida, e pensa, quando você fala que o ânimo passou a acontecer na sua vida, falar que você não tem ânimo para viver, olha que coisa triste, então quando eu comecei a ler esses depoimentos, se reconhecer como mulher, vocês sabem que a menopausa não tratada faz com que nós percamos a nossa feminilidade, eu chamo isso de perda da identidade hormonal, se fosse perder só os hormônios, mas nós perdemos também a nossa identidade física, até a nossa emocional, porque o hormônio nos torna feminina, e de repente a ida do hormônio, o que faz com a gente? Porque uma mulher é um ser delicado, é forte e delicado, quem lembra do vídeo do Nando da aula 6? Nós somos ao mesmo tempo delicadas e fortes, não como uma rocha, mas fortes como um diamante, mas são decisões que cada uma tem que tomar para a sua vida, rainha, mas quando vem essa fase da menopausa e que te fragiliza, e aí você perde o brilho, você perde a feminilidade, você perde o que te caracteriza como mulher, então se repassar a se reconhecer como mulher, é demais isso, se sentir leve, se sentir leve, a leveza, certo, rainha sol, se você está aí, é flutuar, é você ficar tão bem, é você ter tanto resultado, pensa num diamante que flutua, que coisa louca isso, hein? Um diamante que flutua, ah, não existe, então existe, porque eu crio aqui, então é a sensação que eu tenho de como eu sou, eu sou forte, como um diamante, eu brilho como ele também, e ao mesmo tempo, eu tenho leveza, veja só, quantas colocações inspiradoras vem de cada uma, a chave para nunca mais ser gorda, rainha valde, quantas chaves todas nós, vale para mim, também temos que virar, ao tomarmos as decisões para a nossa vida, e não adianta virar a chave em 90 graus, não, porque ela pode desvirar, é girar e girar e girar contra todas as adversidades, 360 graus, para quê? Para girar definitivamente para nunca mais ser gorda, e não é ser gorda por estética, eu trago isso para vocês com todo carinho, é que quanto maior o sobrepeso e a obesidade, menos saúde, quanto maior o alho, maior a barriga da menopausa, mais inflamação e menos qualidade de vida e mais doenças estão nos esperando, então é girar a chave definitivamente para a saúde plena, para descer a ladeira de salto alto, para o envelhecimento saudável, para o envelhecimento com dignidade, é a glória, hein rainha, Regiane, é a glória, isso é a glória, é demais, né? O que é a glória? É a masterização, é aquilo que, uau, isso aqui super vale a pena, fala que é a glória, isso é a glória, olha que expressão linda, quantas vezes nós temos que trazer mais essa expressão para a nossa vida, é a glória, e nós, existe uma tendência da raça humana de focar no negativo, mas nós, muito bom é isso, com todas essas expressões, nós passamos a nos inspirar, cada uma que traz uma sacada nova, inspira a outra, e a outra te inspira também, olha que poderoso, o reinado do programa magra, autoestima nem se fale, maravilhosa, e para fechar, esse bloco, da turma 01, rainha, G, curar a alma, a essência de se resgatar, reflitam aí, coloca no chat, rainha, que sensação que você tem quando você ouve curar a alma, a essência de se resgatar, quantas mulheres estão perdidas, quantas mulheres no decorrer da jornada, se perdem, e se perdem por quê? Talvez por uma sobrecarga, talvez por querer fazer tudo, eu falo para vocês, que é o abraçar o mundo, talvez por não se abraçar, e quando você não se abraça, quando você não se cuida, você se perde, e como fica? Porque a alma é um reflexo de quê? É físico, mental, e o espiritual, e onde está a alma? No espiritual, aí vai dar crença de cada um, eu acredito que nós temos, a alma, que do meu ponto de vista, é a energia, é a energia que me conecta comigo mesmo, é a energia que me conecta com cada uma de vocês, é a energia que eu acredito que conecta vocês entre vocês, é a energia que nos conecta com todo o universo. Essa é a nossa parte espiritual que tem que ser refletida. Então, turma 01, da mesma forma que a turma 00 que está aí, coloca a mentora, eu quero que cada uma vá colocando as suas reflexões de cada turma, de cada depoimento, e agora, turma 001, faz assim, que o meu time está aí para falar, quem quer falar com a sua mentora, e falar um pouco de como que foi a sua jornada, e eu sei que provavelmente você está aí, então você está se renovando por mais um ciclo. Que rainha que está aí? Falou, levanta-se, turma 01, quem está aí? Vamos ver, eu estou vendo, vamos lá, quem vai falar? Valdineia levantou, ok! Time, a Valdi, muito bom! Essa rainha me faz chorar, sabiam? Eu já chorei duas vezes por ela, pode um negócio desses? Vamos lá, vai conectar aí o seu áudio, Valdi, gratidão por você estar aqui, gratidão, fala aí, responde para ver se, para o time, Val? Olá, aventura! Olá, 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 muito bom, boa tarde, boa tarde para todas, sempre, né? Seja muito bem-vinda, é bom ter você aqui nessa jornada, você está lá no segundo ciclo, nós estamos no quarto ciclo, e você, da mesma forma que a rainha Fatmi, que está no ciclo anterior, estão aqui se renovando a cada ciclo. Val, a história de grande parte de vocês está muito marcada na minha mente, muito, muito, eu me sinto, como eu disse há pouco, com uma conexão, a energia da qual eu acredito me conecta com cada uma de vocês, cada uma é incrível, isso é muito louco, e o mais lindo de tudo, é que é uma coisa assim, que não é de falar, é de sentir, então o que eu falo, é simplesmente a expressão do que eu estou sentindo, então a sua história me marca muito, muito, demasiadamente. Então eu te pergunto, Valde, antes do programa magra, conta para as rainhas um pouco, eu sei que algumas já ouviram o seu ouvido, o seu depoimento, muitas se inspiraram em você, eu sei o quanto você, como todas as rainhas que estão aqui, que fazem um vídeo para inspirar e para contribuir, todas assistem a todas, porque todas querem entender o que está acontecendo, para apoiar, porque cada uma tem a sua vida, cada uma tem a sua jornada, dentro do que foi colocado para viver essa experiência da parte física, o espírito no físico, eu falo que isso vem das crenças de cada uma, mas conta um pouco para as rainhas, o teu antes do programa, a tua trajetória no programa, e hoje você fazendo parte já do terceiro ciclo do programa magra, que agora eu pensei que são ciclos do programa magra que cada rainha precisa se renovar, vamos lá rainha, é com você. Ai, minha mentora maravilhosa, você é meu exemplo, eu também, eu sou assim, eu tenho energia com relação a você assim enorme, eu te admiro, a generosidade, a profissionalismo, a guerreira que você é, e a pessoa generosa de estar passando isso para nós mulheres, tão, a gente é tão assim, negligenciada, somos invisíveis quando chegamos aos 40 anos, a minha história, muitos já conhecem, eu tive um câncer em 2013, e imediatamente já entrei na menopausa, e aí era dores para todos os lados, comecei a engordar, engordei 15 quilos, eu estava numa situação assim que para descer da cama eu não conseguia pôr o pezinho no chão que doía tudo, doía tudo, até o dia que eu te vi numa live, falei, meu Deus, é tudo isso que eu preciso, não pensei nem duas vezes, já estava assim, aberta as inscrições para a turma, eu já entrei, e foi só, tudo de bom, tudo de bom nessa vida, acho que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, na minha vida, porque além de perder peso, no último depoimento que eu fiz, eu acho que eu estava com 72 quilos, hoje eu já estou com 66, 66, eu queria chegar no 68, já estou com 66, agora eu quero chegar no 65, falta o quê? Um quilo, depois eu quero chegar no 63 para poder manter, mas é assim, não tem como descrever, resgatar a vida, de ver você assim, que você não vai virar aquela matrona, aquela barriga que você se olha no espelho e fala, meu Deus, quem sou eu? E é uma coisa que se eu fosse uma pessoa totalmente desregulada com a comida, muito lanche, muita porcaria, muito isso, muito aquilo, eu falava, nossa, mas tem um motivo, mas eu não, sempre fui uma pessoa muito regulada, comia pouco, não comia tanta porcaria, mas não ornava, o que eu estava comendo não ornava, e depois de você tudo mudou, tudo, nossa, hoje sou uma outra pessoa, tem coisas ainda para mudar? Sim, tem coisas para mudar, mas todo dia te ouvir é muito bom, está conectada com você, está conectada com as rainhas, a gente vê lá, ai, porque eu emagreci mais dois, ai, porque eu já estou com tanto, isso nos dá muito ânimo, sabe, é uma coisa assim, é como se estivessem todas de mãos dadas, é maravilhoso, e eu assim, eu desejo para você assim, tudo, tudo que o seu coração almeja, porque ser vista, ser cuidada, porque como você disse, nós chegamos nessa fase, a gente cuida muito, a gente cuida muito e se esquece, então, você chegou para dar um chacoalhão e falar, oh, você pode, porque eu não tinha encontrado, e olha, que quando eu tive, eu fiz a cirurgia, os tratamentos, não teve ninguém para falar assim, olha, isso é açúcar, não pode, está disfarçado, o arroz está disfarçado em açúcar, a farinha está disfarçada em açúcar, não teve médico para chegar e falar isso, enfim, você é única, não tem, não tem outra, outra palavra, você chegou num momento assim, que não tem outra, não tem outra pessoa, para nos dizer, para nos encorajar, para nos tocar para frente, para nos dizer, olha, você pode, você pode viver a sua melhor versão, apesar de estar nos envelhecendo, você pode, olha, eu já não tomo mais, eu tomava alginate um dia assim, outro também, muito, muito, muito remédio para dor, muito remédio para dor, eu subia na balança, todo dia, era 200 gramas a mais, 300 gramas a mais, e não voltava, não ia, não ia, não ia para trás nunca, só para frente, só peso, só peso, e hoje não, hoje eu estou no controle, isso me faz tão feliz, tão feliz, e você sabe que eu fico assim, imensamente emocionada, não quero te esquecer nunca, eu quero ver você com 104 anos. Uau, muito bom, muito bom, eu conheço a sua história, Valde, muito marcante, sempre, o que eu quero que fique para todas aqui, vale para você, que está aí representando a turma 01, como a Fatmi, que representou a turma 00, eu sei que cada uma aqui, sem dúvida nenhuma, dá o seu melhor por si, passa a dar o seu melhor pelo seu entorno, pela sua família, e também, também isso que é muito legal, sobra tanto, sobra tanta energia, sobra tanta disposição, e quando tem energia, quando tem disposição, e quando tem ânimo, como disse a rainha, aí vem o que, o amor, o amor, quando o amor transborda, por nós, você fala, gente, eu tenho que compartilhar isso, com mais gente, e o amor nas suas mais diferentes formas, porque, estar com saúde, não existe se amar, ou amar, se nós não temos saúde, então, em algum momento, nós temos que interromper isso, e como ter saúde? Se amando, hum, é essa, talvez a sacada, que tem que ter na pessoa, porque muitas vezes, ela não tem a saúde, mas porque ela não está se amando o suficiente, porque quando você está se amando o suficiente, você o que? Você se coloca na lista de prioridades, lembra que eu falei para você? Tem que ser primeiro a gente, que parece até que ser egoísta, isso traz um reflexo, que eu já disse para vocês, em relação a, quem foi criada dentro do catolicismo, como eu, e quando está lá, nos mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo, mas Deus está conectado conosco, e antes, amar ao próximo como a ti mesmo, significa amar ao próximo, depois de você, primeiro é você, então, existe muito essa perda, pela maternidade, por querer ser uma boa esposa, por querer ser uma boa filha, então, dá demais para todos, e a mulher se perde nessa trajetória dela, a mulher é uma grande, um ser, um ser de luz própria, mas que muitas vezes, por querer abraçar demais, ela acaba apagando a luz dela, e é o que você falou, acaba se tornando invisível, e é o momento para que toda mulher, possa romper essa barreira da invisibilidade, se tornar o que? Visível, mas primeiro visível para ela, eu me olho, eu me enxergo, eu me aceito, eu me amo, eu quero tudo isso para mim, eu adoro essa expressão, eu sou a minha maior fanzoca, meu marido fala que eu sou a minha maior fanzoca, amor, se eu não me achar, a última bolacha crocante do pacote, como você vai me achar, a última bolacha crocante do pacote, mas é dessa forma mesmo, você realmente, faz parte dessa nossa história, e que seja até os 114 anos, literalmente, cada uma dentro do seu ciclo de vida, gratidão, quem é aí da turma que começou, porque os ciclos se repetem, mas é o começo, sabe por que eu falo que é o começo? Fatmi representou a turma 00, é o começo, não acaba, não tem fim, tem fim para quem quer, agora a Val representou a turma 01, também não acaba, são ciclos que se renovam, e agora nós vamos, Val, para a turma 02, que é a terceira turma, gratidão por estar aí, fica aí que tem muita coisa ainda para acontecer, vamos lá, gratidão, você vai colocar, posso, Pronto, agora vem a turma a terceira turma de 2020 do programa Magra Após os 40 a turma que eu chamo de 02 ela começou em 31 de agosto e nesse ciclo encerrou o dia 26 de outubro olha só, olha como a árvore foi ficando mais robusta a primeira turma 25 alunas a segunda turma 35 e a terceira turma 82 alunas, rainhas e dessas 82 alunas nós selecionamos um vídeo de algumas para que a turma 02, a terceira turma possa também inspirar você pode rodar, time olha só, deixa eu só comentar que foram 66 rainhas que postaram o peso e elas eliminaram dessas 346 e 700 gramas parabéns quem está aí da turma que começou o que eu falei nunca acaba da turma 010 coloque eu mentora eu mentora se localiza porque é só a sua o seu começo é só a sua entrada vamos ver o vídeo de depoimento eu perdi 11 quilos eu eliminei 16 quilos foram quase 5 quilos e eu eliminei 7 quilos então eu emagreci 4 quilos 8 quilos e meio eu emagreci exatamente 13 quilos e 300 4 quilos e 600 4,8 quilos eu já emagreci 5 quilos até o momento eu consegui eliminar 6 quilos eu estava com 64 quilos e hoje estou com 56 quilos em dois meses eu perdi 6 quilos e 700 13 quilos, quase 13 quilos então foram 9 quilos perdidos em menos de 20 dias eu perdi 5 quilos eu perdi 6 quilos minha cintura voltou eu consegui eliminar 12 e 11 quilos eu eliminei 16 quilos foram quase 5 quilos e eu eliminei 7 quilos então eu emagreci 4 quilos 8 quilos e meio eu emagreci exatamente 13 quilos e 300 4 quilos e 600 4,8 quilos eu já emagreci 5 quilos até o momento eu consegui eliminar 6 quilos eu estava com 64 quilos e hoje estou com 56 quilos em dois meses eu perdi 6 quilos e 700 13 quilos, quase 13 quilos então foram 9 quilos perdidos em menos de 20 dias eu perdi 5 quilos eu perdi 6 quilos minha cintura voltou eu consegui eliminar 12 centímetros de cintura 6,5 quilos durante todo o programa eu já conto 6 quilos perdidos o total se foram 5 quilos e 400 tirados da minha vida já reduzi, já eliminei quase 5K só nessas 6 semanas são 7 quilos e 400 gramas de diferença então ao total foram 7 quilos eu estabeleci uma meta de perder 10 quilos eu já consegui perder 12 eu eliminei 18 quilos foram 6 quilos perdi nesse momento eu já pedi 7 quilos e eu emagreci cerca de 5 quilos e de lá pra cá eu já eliminei 11,5 quilos baixei 8,5 quilos totalizando, eliminei 6,2 quilos emagreci emagreceria emagreci na primeira fase 5,6 quilos mais 2,9 quilos agora mas eliminei 8,6 quilos durante esse período todo da minha vida essa peregrinação por vários especialistas eu não tinha conseguido o que eu consegui nessas 6 semanas que vitória a gente poder colocar as roupas que a gente gosta, né? e ficar feliz, se sentir bem isso não tem príncipe começar a emagrecer foi maravilhoso uma nova vida um novo caminho isso trouxe alegria pra minha vida para o meu corpo é só de pensar que vou emagrecer tem força, tem cuidado pra continuar emagrecendo assim tem sido os meus dias maravilhosamente bem eu estou muito feliz com o programa Magra Após os 40 eu posso claramente afirmar que a minha autoestima que estava na rua da amargura consegui recuperá-la e é bastante é muito pouco tempo digamos porque neste momento estou muito feliz com os meus resultados sinto-me maravilhosa sinto que tenho o poder e o controle daquilo que são as minhas escolhas daquilo que é o melhor pra mim e daquilo que eu efetivamente sou capaz e estou feliz posso dizer pra vocês estou feliz da vida mesmo né a minha vida eu me transformei numa pessoa saudável alegre feliz vou à academia não tenho mais dores faço os exercícios tranquilamente as dores no corpo desapareceram eu não tomo mais indutor de sono né que há sete anos eu tomava eu consigo dormir bem e dizer que o programa magra salvou a minha vida eu estava logo depois do início do programa eu levei esses exames que eu já tinha feito pra minha ginecologista e eu estava pré-diabética e estava me correndo risco cardiovascular então eu só tenho a agradecer de ter encontrado esse programa e ter conseguido reverter isso tudo né hoje em dia é só alegria eu fiz exames de curva glicêmica porque eu estava pré-diabética e aqui está o antes e o depois do magra eu vou falar pra vocês que eu estava com a minha glicemia em jejum ela já estava 111 mais um pouco o meu endócrino ia me dar um remédio pra baixar essa glicose do meu sangue hoje ela está 87 o triglicérides que é 110 está 85 insulina basal que é de 3 a 25 está 8,9 hemoglobina hemoglobina glicosilada que é de 5 a 6,5 está 4,8 então eu digo pra vocês que mais do que a aparência de você se sentir bem estar diminuindo é o que você está por dentro que só esses exames que você vai descobrir como você está por dentro que é no dia a dia que você vai ver o quão importante é você estar num programa como esse e ver que você vai ter uma alimentação certa e dizendo não aos medicamentos porque eu não queria tomar medicamento mais nenhum porque eu já tomo para hipotiroidismo então eu falei agora aquilo que é autoadquirida como a hipo tem que controlar mas a doença que é adquirida como diabetes outros tipos de inflamação no corpo essa a gente pode dizer não e eliminar de vez minhas dores nas juntas sumiram meu cabelo diminuiu bastante a queda eu levanto bem não sinto mais como uma velhinha de 80 anos e pra finalizar o meu marido olhou pra mim e falou assim essa doutora trouxe minha esposa de volta nossa que elogio né e também poder dizer pra doutora que eu também quero viver muito como ela fala até o 114 eu nem vou colocar tempo só quero viver muito e do jeito que eu tô me sentindo agora muito saudável tem rainha aí da turma 02 coloca eu mentora antes de entrevistar a rainha da turma 03 coloque aí que eu quero ver quem tá afim vejam só os pontos marcantes dos depoimentos das alunas da turma 03 da turma 02 que é a terceira turma eu digo sem dúvida o que cada uma fala fala por todas eu tenho certeza olha só uma vitória parece ser algo até menos importante mas é importante usar as roupas que você ama eu trago pra vocês a questão do alin a questão da barriga da menopausa a questão que a mulher fica parecendo que tá grávida aos 40, 50, 60 ou 70 anos e eu digo isso é anormal e quando você passa a entender que isso é normal que isso não te pertence você fala toda você passa você fala não você pensa todas as minhas ações todas as minhas escolhas vão fazer com que eu elimine algo que está em mim que não faz parte de mim interessante a questão da consciência porque senão sempre rainha vai ter um amor bandido pra te derrotar sempre sempre vai ter um entorno pra infelizmente te tirar do trilho você pode até sair do trilho mas você tem que estar preparada pra saber o quanto você sai e que você tem que voltar pro trilho rapidinho porque o trilho é o seu lugar definitivo tudo que você sair eu sair e volto é como dar uma escapadinha já deu uma escapadinha e eu voltei porque o resultado disso tudo que começa com uma coisa que parece boba mas ela é o reflexo de que você não está bem que quando você não usa as roupas que você ama usar quando você tem que usar cinta quando você não consegue usar o cinto alguma coisa está errada em você só que você não se dá conta você não se deu conta e você se habituou e eu entendo eu já disse isso porque ninguém te levou uma proposta e quando você passa a entender que é possível isso é uma vitória e aí vem olha só uma nova vida um novo caminho alegria que alegria que sentimento que emoção é essa existem quatro emoções você sabia? três negativas e uma positiva o medo a raiva a tristeza e a alegria olha só até nas emoções uma tendência negativa pensa você ter alegria alegria porque você está tendo resultado seja para usar as roupas que você ama seja porque você acorda e pisa e não te dói o pé seja porque você consegue limpar melhor as suas unhas olhar os seus joelhos não precisar usar extensor de sutiã quanta coisa quanto detalhe quanto que foi sendo colocado para você se adequar você teve que passar a se adequar e quando você entende que você não precisa se adequar que tudo tem que se adequar a você é a alegria é claro esse sentimento você cultiva autoestima uma rainha portuguesa rua da amargura hein Verônica olha só estava na rua da amargura eu lembro do depoimento da Verônica há muito tempo tentando eliminar ela também não conseguia então não é só uma questão aqui das brasileiras as portuguesas também passam por esse problema da má informação da desinformação das mulheres que entram na fase da menopausa dizendo que é normal que é assim mesmo que você tem que se acostumar é mentira eu falo é uma mentira gigante isso e o muito bom que nós cada vez estamos mais unidas cada vez essa nossa árvore da vida da saúde vai ficar cada vez mais sólidas para nós mostrarmos que isso é uma mentira quem conhece aquele ditado que a gente precisa de muitas andorinhas para fazer verão então depende de nós sermos essas andorinhas para fazer um verão diferente um verão para as próximas gerações um verão para a sua filha um verão para a sua neta um verão para as próximas gerações que eu também não vou conhecer que você também não vai conhecer mas nós podemos sim deixar o nosso legado é um legado e para quem achar que isso é um ah isso tem um sentido total é a nossa vida é a nossa segunda metade da vida nós não podemos abrir mão de vivê-la ainda da melhor forma possível é um sacrilégio Deus nos dá 90 anos que sejam 100 anos eu já escolhi 114 e eu não vou viver eu vou viver bem até os 40 e a partir daí eu vou viver que vida que eu vou viver não eu quero escolher eu quero te ajudar e eu quero que você me ajude para que toda mulher possa escolher viver muito bem a sua segunda metade da vida para que nós não possamos isso desdenhar um presente de Deus desdenhar um presente do grande criador do universo que é a vida eu sempre digo ai se tiver uma segunda eu estou topando seja se eu reencarnar seja no reino dos céus estou topando qualquer uma eu aceito eu aceito porque eu vou aproveitar igual mas enquanto eu não sei eu não vou viver o amanhã eu não vou pensar que o amanhã é a minha vida o meu hoje é a minha vida e quando eu transformo o meu hoje o meu amanhã sem dúvida vai ser melhor e eu busco que ele seja melhor mas existem muitas pessoas que vivem muito mal o seu hoje porque até tem medo do amanhã mas nem sabe se vai viver o amanhã mas sim se o teu hoje for bem vivido você tem a grande oportunidade a grande chance de viver bem o teu amanhã e as tuas próximas décadas e que elas sejam bem vividas rainhas e olha só o poder o controle o que é uma rainha marruda? o que é uma rainha marruda? aquela que se capacita que passa a ter o poder de fazer as suas escolhas isso não é só um jargão isso é um termo muito apropriado que você todas nós temos que levar para a vida toda porque eu tenho que ser uma rainha marruda porque eu também tenho que lidar com os meus vilões os meus internos com o meu entorno com os meus momentos difíceis como eu já disse eu também sou de carne e osso a mentora não você não eu sou super normal igualzinha a você que eu tenho que lidar todos os dias com as minhas dificuldades também é como o olhar que eu dou para a minha dificuldade que vai fazer com que eu haja eu já disse para vocês das quatro emoções tem três negativas e uma positiva eu vou olhar para qual? eu vou ter medo? eu vou ter raiva? eu vou ter tristeza? não eu vou focar na alegria ela está lá um quarto de quatro e é isso que nós temos que focar sendo o que? rainha maúda se você tem o controle se você tem o poder eu tenho certeza que todas vocês aqui tem o poder eu tenho certeza eu não tenho nem dúvida não tenho nem dúvida que quando você entra no programa magra e principalmente quem se mantém renovando cada ciclo se torna em cada ciclo do programa magra mais forte mais poderosa sabe por quê? primeiro você se empodera para você e depois você fica tão bem que você fala eu estou tão bem que eu falei a questão da contribuição que você mas você fala puxa eu recebi tanto que eu posso doar tanto é a questão ame ao próximo como a ti mesmo você ficou tão bem que você fala eu quero contribuir com o próximo e por que não contribuir com o próximo? você pode contribuir com o próximo que você conhece sua família suas amigas e nós podemos juntas contribuir com a próxima que nós também não conhecemos sejam as próximas em tantos países como a Verônica em algum momento a Verônica não contou seria bom saber Verônica como que você chegou ao programa Magra após os 40? queria saber porque ela literalmente ela é de outra nacionalidade tem rainhas que moram nos Estados Unidos que moram no Japão que são alunas mas ela não ela é de outro país ok fala mesmo a língua mas como será em Verônica que chegou para você que mais olha só se transformar se transformar né para pensa aí rainha o que é se transformar de repente nós estamos perdendo o que nós nascemos para ser e nós temos que recuperar isso então esse é o se transformar mas é a transformação que você passa por uma vida que vinha vinha ruim e você talvez nem acreditasse mais e de repente eureca ou como diz a rainha Fran plim 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 quando as fichas caem mas você tem que estar preparada para que as fichas caem para você porque muitas vezes é a história do pescador que eu já contei chega muitas vezes a oportunidade e tem pessoas que ignoram a oportunidade tem pessoas que não sabem ouvir tem pessoas que não dão bola tem pessoas que estão mal estão sofrendo e não recebem e nós desistimos dessas pessoas claro que não nós jamais vamos desistir delas se livrar de remédios sem questões se livrar de remédios ser dependente se isso daí é de uma forma simplista se livrar do diabetes salvar a vida salvar a vida e olha para uma psicóloga falar em salvar a vida é lindo demais porque ela é preparada dentro da formação dela para salvar vidas e ela também muitas vezes precisa de um apoio para quem a ajude porque dentro do que ela não está preparada ela não está conseguindo se ajudar hoje eu a vejo hein Pathy já ajudando mulheres que possam também melhorar da forma que ela melhorou então ela pode muito além dentro da profissão dela salvando outras vidas como ela sentiu que a vida dela foi salva dizer não hein não se sentir uma velhinha de 80 nós vamos nos sentir uma velhinha de 80 assim em alta performance lembra da velhinha dançando de rosa eu penso que na aula 2 demais que nós possamos ser essa velhinha assim enérgica ereta com os músculos bons para nos movimentarmos que possamos dançar que possamos ter alegria que possamos ter energia que possamos ter independência que possamos cuidar de nós mesmos quanta coisa quanto poder que possamos sempre que a decisão seja sempre nossa que nós possamos nos manter lúcidas porque é o físico que reflete no mental isso reflete no comportamento mas para isso cada uma tem que decidir e cada uma tem que agir rainha olha que frase linda essa doutora ou essa mentora trouxe a minha esposa de volta quase que eu choro com esse depoimento está perdendo a sua esposa ou a rainha que falou a minha família já não me suportava mais eu tinha vontade de morrer de morrer pensa que triste isso e é muito lindo saber que a partir do momento que você está aqui você passa a ter vontade de viver e de viver muito agora depois das reflexões da mentora eu gostaria que sempre cada uma colocasse as tuas reflexões sobre cada depoimento o que o que conectou mais com você qualquer coisa todos conectam comigo é por isso que eu falo de todos eu queria que rainhas da turma 02 fizessem assim para o meu time selecionar uma para falar um pouco que rainha está aí quem se anima vamos lá se não se animar eu vou escolher quem que vai é rainha cadê o representante está passando vamos lá dou-lhe uma eu vou ter que puxar dou-lhe duas rainha Meirevone é você está muito relax aí vamos é você aqui é assim quem não fala vamos lá Meire time liga o microfone da Meire oh my god hello não pensei ser escolhida não está me ouvindo é bom sair da zona de conforto Meirevone oh yeah com certeza tudo bem tudo bem ótimo mei você aí representando a sua turma mesmo assim eu sei que você já chegou aos teus resultados foi além sem disso e sei que você continua inspirando então gratidão gratidão pela sua vida gratidão pela vida de todas que estão aqui e mei conta um pouco do teu antes eu sei que você já fez vídeos inspiradores mas de uma forma conta um pouco da sua trajetória pelo programa magra o antes o durante e o agora o que mais marcou você nessa trajetória afinal você já está com o inteiro ciclo acho que ter encontrado a mentora foi a melhor coisa que aconteceu para mim em 2020 estava em casa deprimida por causa da pandemia pouco trabalho e comecei e te encontrei comecei a segui-la ouvi falar a respeito dos sintomas da menopausa vi que eu estava dentro daquilo 76 sintomas e aí resolvi entrar no programa não acreditando muito porque já tinha tentado várias vezes igual eu falo eu nunca fui gorda pelo menos não apresenta ser gorda quando eu falo que eu perdi 14 quilos você fala você não é gorda eu falei mas estava na barriga porque e tudo aquilo eu sentia muitas dores eu trabalhava com muita dificuldade meu trabalho não é fácil aqui nos Estados Unidos eu tenho um esquédio de casa igual eles falam eu tenho uma menina que trabalha comigo e eu limpo de 4 a 5 3 casas por dia é uma maratona uma correria muito grande durante o dia eu estava sofrendo muito mas eu sabia que eu precisava trabalhar com filhos no college meu marido trabalhando todos nós trabalhamos mas a vida aqui não é fácil a vida aqui não é brinquedo e aí eu procurei médico falei das minhas dores do que eu estava sentindo e para começar eu não entendi não sabia nada da menopausa menopausa para mim foi que o médico falou olha quando eu disse que a minha menstruação estava falhando porque eu era super eu tinha menstruação até demais para dizer a verdade e ele falou vou fazer o exame estava na pré-menopausa mas ficou só nisso não sabia de mais nada e as coisas iam acontecendo e eu sentia muitas dores não dormia direito e eu tinha sabe às vezes eu tinha um sentimento de ódio de tudo sabe dentro de mim era muito triste eu sentia vontade de chorar o tempo todo eu ficava muito no meu quarto trancada no sinal de semana assistindo televisão porque eu não queria contato com o mundo lá fora e toda vez que eu tinha oportunidade às vezes eu ia para uma festa eu procurava sempre esconder a barriga eu fazia uma dieta de emergência eu já tinha tentado várias vezes eu até emagrecia mas a barriga não acabava assim não acabava ainda tinha aquela barriga que ficava grande parecia que estava um inchaço ou que eu estava grávida aí o que eu fazia eu colocava uma cinta para a roupa ficar melhor para mim e estava sempre fazendo isso aí eu comecei sim a ficar compulsiva por doce a sentir falta do doce porque o doce quando eu comia um doce eu me sentia vamos dizer que eu sentia como eu estou agora livre com vontade feliz eu sentia uma felicidade assim muito grande que durava por pouco tempo e cada vez que às vezes eu levava sempre até a minha marmita mas às vezes eu deixava de comer para poder passar na padaria depois para comprar o doce o bolo o chocolate alguma coisa dessa forma e depois que eu entrei no programa é que não confiando muito porque eu sou muito sincera nesse sentido de falar que eu não estava acreditando porque eu já tinha entrado em outros e não tinha dado certo né e eu comecei a seguir o que a senhora falava né a respeito fiz o detox só no detox eu perdi 4 quilos e a barriga já assim eu já tive aquilo meu marido falou assim só a barriga acabou quase toda e aquilo me deu um incentivo muito grande e eu comecei a me dedicar mais entendeu a cada vez me dedicando colocando tudo aquilo que eu lia que eu via nas aulas comecei a colocar em prática e para mim foi uma libertação mesmo porque acabou a minha compulsão eu gosto vou dizer que eu não gosto de doce eu gosto mas assim quando eu vejo eu falo é bom para mim? não o açúcar não é bom para mim então eu não como eu procuro mesmo agora que hoje eu me pesei eu até assustei 48 quilos a minha meta era 52 então eu estava assim eu não estou com aquela coisa de eu estou sempre seguindo o PAC e colocando de vez em quando um carboidrato mas um carboidrato bom né e me alimentando bem me alimentando bem eu não sinto fome eu não passo fome e eu acho que o programa magra após os 40 foi a melhor coisa que me aconteceu a minha autoestima está lá em cima foi uma luz no final do túnel aquela que uma porta que se abriu para mim para minha alegria uau é uma porta que se abriu na minha vida e não sinto dores nenhuma não sinto dores nenhuma mais eu estou muito bem estou muito feliz aquele sentimento de raiva que eu sentia dentro de mim acabou e eu comecei a olhar para mim de verdade para dentro de mim eu comecei a gostar do meu corpo porque quando eu ia comprar uma roupa eu olhava me olhava no espelho eu não conseguia comprar porque a roupa não ficava bem não ficava legal porque a barriga sempre aparecia e às vezes ficava larga nos quadril e apertada no lugar e outra coisa que os meus braços estavam gordos estavam assim grossos eu não gostava daquilo eu não usava uma blusa de alcinha porque eu tinha vergonha mas também não achei eu não conseguia me lembrar mais que eu tinha braços finos não nunca lembrar para mim era sempre daquele jeito a única coisa que eu via que estava diferente em mim era a minha barriga que era a barriga que estava grande a cintura hoje a minha cintura está fininha está sabe eu nunca fui aquela pessoa que tem bunda grande aquela coisa que toda mulher gostaria de ter mas a minha cintura diminuiu a minha barriga eu não tenho mais não sou mais barriguda não tenho barriga as roupas caem super bem e as minhas roupas estão assim que eu tinha já não servem mais para mim já comprei roupa nova inclusive um macacão tamanho zero aquele macacão que eu tirei uma foto com ele e aqui nos Estados Unidos eu estou usando extra small e eu tento passar estou passando você vê que eu chego perto eu tenho uma cliente que eu converso muito com ela ela é americana ela me olhou outro dia e falou assim Meire você perdeu peso eu falei assim perdi ela falou o que você fez eu conheci uma uma doutora lá no Brasil comecei a seguir ela entrei num programa magra após os 40 mas o que você fez eu falei eu mudei a alimentação ela ensina muita coisa para a gente ela falou assim eu preciso fazer isso você você aí ela me chamou de sexy mama e assim de novo quinta-feira eu estive lá ela me falou assim você está tão bem você está tão bonita você está magra você parece diferente sua cintura está mais fina eu falei pois é ela falou assim eu acho que eu tenho que tentar isso também eu falei olha ela é brasileira mas quem sabe se você posso passar algumas coisas você pode passar a segui-la e assim por diante eu para mim às vezes as pessoas podem olhar para mim porque eu sou muito na minha muito quietinha sabe estou muito sozinha às vezes evito um monte de coisa e sou muito tímida e consegui consegui fazer vídeos eu não consegui fazer vídeos consegui fazer vídeos a minha o programa a mentora aumentou a minha autoestima a minha autoestima está lá em cima está alta hoje em dia eu me sentia muito para baixo e acho que isso é a pior coisa né você vestir uma roupa e não ter e fora o emagrecer não foi só emagrecer mas eu acho o que me levou a prosseguir foi logo depois dos dez dias de 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 detox que eu perdi quatro quilos e eu me senti eu vi que eu não sentia mais dores e aquela dor no meu pé que durava a noite inteira durante o dia todo que eu trabalhava com aquela dor que eu já tinha ido para o médico dor nos meus dedos na minha mão no meu pulso no meu no meu cotovelo que ele falava me dava só remédio porque não tinha já tinha feito todos os exames e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo aí eu quando eu percebi conversando com a minha irmã que eu não tinha mais dores que eu não sentia mais a dor no meu pé eu não tinha nem percebido eu falei não é isso mesmo é verdade tudo o que eu estava sentindo faz parte da menopausa não é porque porque eu já coloquei dentro de mim isso é porque eu estou envelhecendo eu estou com 55 anos é isso mesmo e muito triste porque eu comecei na menopausa na pré-menopausa com 46 anos e sabendo que a minha mãe 65 anos eu falei a minha irmã começou há pouco tempo com 59 eu fui a primeira já começou muito cedo e já tenho muito tempo mais de 7 anos que eu estou nessa luta tentando mudar graças a Deus eu não vou deixar de seguir também não eu recomendo e falo para as minhas amigas falo para todas elas que quando ela me olha e fala você emagreceu eu falei não é só emagrecer é saúde que eu adquiri porque talvez se fosse só emagrecer talvez eu não teria tanto preocupado em continuar em dar tudo de mim no programa mas foi o sentimento de libertação caiu a conexão da MEI time bem depoimento da MEI caiu a conexão não sei o que houve mas lindo demais inspirador a MEI representa sem dúvida nenhuma a turma 02 onde ela além de ter eliminado 14 quilos 14 zerou o ali o que marcou muito eu lembro do vídeo da MEI ela tinha muita dor ela tinha dor no corpo inteiro eu lembro que ela falou que ela pisava e ela doía inteiro então pensa que vida é você passar o dia inteiro cheia de dor como outras rainhas disseram aqui rainha Valdi tinha dor o dia inteiro ou seja é muito triste uma vida sem qualidade de vida então quando você segue uma metodologia que é além do emagrecer e é uma coisa que eu vejo muito no depoimento de todas vocês de todas mentora o emagrecer virou um detalhinho claro que é importante você acabou entrando para emagrecer mas depois você percebe você se dá conta que você melhora de tantos sintomas que você fala puxa você acabou falando também emagrecer era ótimo mas o quanto vale não tomar mais remédio o quanto vale reduzir risco para a doença para o futuro o quanto vale ter uma vida um dia sem dor eu penso que é um presente que cada uma tem cada mulher merece se dar como a rainha diz eu me desse de presente a Fátima Fátima eu nem eu comuniquei a família eu me desse presente porque é um presente que todos também iriam ganhar com você melhorando como a líder da casa porque a mulher é a líder da casa a mulher é que conduz e para você conduzir você precisa estar muito bem e muitas vezes quando você vai perdendo saúde você não consegue infelizmente ou não conduz da maneira que você gostaria mais o seu lar ou os teus filhos ou o teu casamento Ney está de novo aí para você fechar? Estou parece que alguém me ligou que eu estou no meu telefone vamos lá vamos ver o fechamento da Ney pois é igual estou falando estava falando achou te achou ok então Ney fecha o raciocínio que é muito lindo eu estava falando de você mas vamos lá como eu estava dizendo foi algo que mudou a minha vida foi uma luz no final do túnel foi uma porta que se abriu para mim porque eu não sei nem como dizer porque às vezes a vontade de chorar é verdade mas eu me sinto muito bem estou muito feliz e eu sou muito grata à mentora ao programa e eu fico muito triste quando eu leio nas redes sociais igual eu vi outro dia pessoa falando da menopausa que sente vontade de morrer mas é assim que a gente sente mesmo é algo muito difícil na vida da gente e toda mulher tiver a oportunidade de conhecer a mentora vai ser acho que uma luz na vida de cada um entendeu porque é muito importante e eu só tenho a dizer bem do programa da mentora porque a mentora que incentiva a gente tem um incentivo muito grande por parte da mentora o programa é maravilhoso não deve acabar deve continuar foi algo que Deus colocou no seu coração e continue mesmo porque tem muitas mulheres como eu com no passado porque antes do programa porque eu sou uma nova mulher depois do programa autoestima elevada feliz amor no coração sentimento sabe eu já não fico mais nervosa já não fico mais brava com nada pode cair o mundo na minha cabeça que eu estou aqui esperando tranquila não estou mais nervosa eu era uma pessoa muito nervosa todo mundo fala nossa você é chata nossa você é ansiosa você é isso você é aquilo mas não hoje eu estou numa tranquilidade que eu não tinha pode-se dizer a verdade que há mais de 10 anos que eu não tinha essa tranquilidade que eu tenho hoje estou bem tranquila e as lágrimas correm de alegria de alegria eu posso chorar de alegria o time está comemorando aqui é muito bom sabe e uma coisa que eu queria te dizer o programa ele abriu tantas portas para mim que às vezes eu não tinha coragem de fazer essas coisas eu já não tinha sobrancelho mais eu acabei fazendo tem coragem que antes eu não tinha o programa até te inspirou a ser uma oradora nata você já fala com muita fluência gratidão 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 por inspirar gratidão por contribuir porque eu sei que você porque você se importa porque como você já disse você está tão cheia você está tão bem que está né vontade de dar passar entregar dá para inspirar muito bom gratidão 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 eu te cutuquei você veio mas foi um dia no depoimento gratidão vamos lá agora nós vamos vamos quase lá rainhas é a jornada para a quarta turma de 2020 a turma 03 a turma 03 começou dia 25 de outubro e olha só o esticar dessa turma era para ter encerrado dia 17 de dezembro e aí essa turma juntamente com todas as rainhas ganharam já um presente presente elas vão até dia 17 de janeiro e tem um porquê mentora desse esticar dessa continuidade sem dúvida nenhuma e tem eu já vou falar daqui a pouco mas olha só 93 rainhas 102 rainhas compartilharam agora porque a rainha que entra no novo ciclo da turma anterior ela compartilha o quilo que ela ganhou os quilos que ela eliminou que ela eliminou no ciclo seguinte então somamos tudo isso aqui é muito real algumas não compartilharam não tem problema mas aí são das que compartilharam porque tem turma lá da 00 da 01 da 02 que continua renovando o seu ciclo e continua eliminando das 102 rainhas que compartilharam elas eliminaram 494 e 150 olha só e vamos aos depoimentos da última turma aqui vamos lá rainha depoimentos time pode rodar rainhas que inspiram turma 03 com 39 anos fui engordando engordando e tendo vários sintomas que eu não sabia fui em vários especialistas e ninguém sabia me dizer o que eu tinha eu tive enxaqueca eu estava muito acima do meu peso fui engordando 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 que eu cheguei de 50 quilos depois que eu cheguei a 86 quilos procurei vários especialistas inclusive nutricionistas nutrólogos passou com meio de 3 em 3 horas e eu pensava que estava fazendo certo com a academia mas nada consegui emagrecer 3 quilos e aí estacionou que eu não voltei mais e estava sendo cada vez mais difícil eu estava com colesterol alto dores no corpo desânimo até depressão nada me satisfazia eu não tinha ânimo de levantar da cama porque eu tinha dores todos os dias e eu não sabia que era da minha pálsia principalmente a saúde que estava muito complicada estava muito difícil os parâmetros todos 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 complicados tudo alterado faz 6 anos que eu estava na ruína 76 sintomas eu tinha irritabilidade calorão dor de cabeça insônia tudo que se poderia imaginar estava em mim eu fui a vários médicos percorri um a um nenhum nunca deu resposta para nada o médico disse que eu tinha lúdios e isso que me causava tantas dores eram umas dores tão insuportáveis que se for para eu continuar assim com tantas dores eu não consigo pisar nem no chão eu quero morrer porque eu não quero viver desse jeito eu não tenho vida eu só tenho dores e isso ia acabando comigo todos os dias eu já estava assim há muito tempo tentando emagrecer inclusive tomava remédio para emagrecer que me fazia muito mal eu até consegui emagrecer sim mas o Allen infelizmente o Allen não ia embora eu não conseguia emagrecer eu sentia muitas dores dores nas articulações e acordava de manhã e não conseguia às vezes nem dobrar os meus dedos de tanto que doiam meus pés doiam muito eu dormia cansada e acordava cansada dormia com dores e acordava com dores e também eu tinha muita insônia sentia aquele calorão eu sentia dores no corpo inteiro meu cabelo não crescia a minha pele estava horrível e eu não tinha ânimo para nada depois dos 40 eu me vi engordando e não conseguia diminuir o defenso eu tinha muita dor no corpo e ela não soube me auxiliar nisso porque era muita dor no corpo eu tinha muito refluxo eu tinha que dormir com dois travesseiros nas minhas costas pois senão eu tinha ânsia então assim estava realmente vivendo assim muito para baixo além do excesso de peso eu estava com mais de 80 quilos eu sou gícone eu tenho 49 anos e sempre fui uma menina amada consultei uma ginecologista e ela disse é a sua menstruação está vindo de 13 em 3 meses pode ser o início dessa jornada então e aí foi que eu vi um vídeo da doutora Wanderleia no Face e me chamou muita atenção porque tudo aquilo que ela dizia ali era realmente o que eu estava sentindo e eu eliminei 7 quilos e quero eliminar quero chegar nos meus 65 quilos e vou chegar isso me deu uma mudança muito grande principalmente no meu corpo minhas dores sumiram porque estavam ficando crônicas e eu não massagista não resolvia e era só isso aí então assim ó eu me sinto muito muito feliz e desde então no programa eu consegui logo no início eu perdi acho que 4 quilos mas pra mim foi uma grande surpresa porque logo no detox eu já comecei a emagrecer já perdi o allen o quanto eu consegui emagrecer em 12 semanas no programa porque no programa eu emagreci exatamente 13 quilos e 300 eu estava com 64 quilos e hoje eu estou com 50 quilos e 300 12 semanas do programa com tudo isso a minha autoestima hoje em dia está elevada que antes do programa estava baixíssimo logo na primeira semana a primeira coisa que sumiu foi as dores eu não tive mais dores no corpo insônia foi acabando eu hoje eu não tenho mais sintomas da menopausa eu não tenho dores no corpo eu hoje eu chego do serviço eu já vou fazer minha ginástica eu já vou fazer a minha comida já vou cuidar da minha casa e eu não vou mais para o meu quarto deitar e descansar o programa mudou a minha vida me transformou hoje eu tenho um corpo do jeito que eu gosto não tenho o Allen mais para me incomodar posso vestir a roupa que eu quiser eu iniciei no primeiro programa da doutora no magra após os 40 eu eliminei 16 quilos pensa na alegria da mulher com 16 quilos a menos no corpo que eu sempre quis voltar a ter e eu recuperei isso eu recuperei um peso da época que eu tinha 30 anos eu queria estar como eu estou agora saudável bem forte com vontade de viver com desejo de viver com ânimo acho que a palavra principal é essa animada sabe acordar animada aliás né dormir que a gente não dorme quando está nessa fase de climatério menopausa como é difícil a gente dormir e eu consegui dormir bem agora eu consigo dormir bem eu consigo acordar bem não tenho mais não sinto mais nada eu sou outra pessoa e com isso eu eliminei 18 quilos eu estava com 83 quando comecei o programa hoje eu estou com 64 ainda tenho eu tenho caminho a seguir mas eu tinha uma meta e agora já estou chegando lá faz uma semana que eu voltei para a academia para fortalecer faço invisto em vocês porque a melhor coisa que tem na vida você se sentir bem hoje eu me sinto hoje eu me amo eu só tenho que agradecer gratidão 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 eu eliminei 2,7 kg foi quando surgiu magra após os 40 fiz minha matrícula me dei de presente nem consultei ninguém na minha família mas me dei de presente porque seria um presente para eles pois na minha casa ninguém me suporta de tão irritada que eu sou meu marido está adorando e eu então nem se fala após o programa magra nossa minha vida mudou tanto emagreci comecei a fazer o programa emergindo há 6 semanas e nessas 6 semanas eliminei mais 3,4 kg o total se foram 5,4 kg tirado da minha vida quando tivemos que tirar a medida da cintura eu tinha de cintura 96 hoje estou com 86 nossa isso para mim é a maior alegria o meu alien de G ou GG que já usei estou usando ele não tem preço esse foi o meu maior presente eu sou uma pessoa que eu não quero rodar a ladeira como se diz a gente tem muita lenha para queimar mesmo aos 48 aos 50 aos 60 e nós queremos viver mas viver assim sem dor doutora muita gratidão a todos da sua equipe e a você de todo meu coração eu agradeço por tudo que fez por mim gratidão só o que eu posso lhe dizer muita gratidão rainha só corrigindo o peso que eu passei é da turma inclui a turma 03 mas o vídeo é da turma 02 porque a turma 03 ainda não fez vídeo vai fazer ainda então o time disse não tínhamos não temos ainda os vídeos inspiradores da turma 03 mas eu tenho certeza que a turma 02 repetindo porque foram muitas muitas alunas com muitos resultados eu tenho certeza que parte dos resultados da turma 02 ou da 00 ou da 01 é também o resultado que vai vir nos depoimentos lindos inspiradores e de grande contribuição de você aluna querida do meu coração da turma 03 que está no seu primeiro ciclo porque são ciclos e eu quero repetir isso sempre para você são ciclos que se renovam porque olha só até os depoimentos a autoestima não ter dor não ter sintomas se transformar ter um alien GG que todas sabem hoje que é um grande problema que é ter uma doença quando você tem isso e se você ainda está tudo bem se sobrou um pequeno alien às vezes eu até comentei com vocês que um pequeno alien pode ser uma pochete pode ser a postura se você adota essa posição pode ser uma diástase pode ser uma distribuição de gordura familiar que sobrou o que você tem que rever é como era minha barriga aos 20 aos 30 era chapadinho ou sempre eu tive uma bolsinha um alienzinho para você não se frustrar a nível de resultados agora eu sei e você deve buscar sempre o melhor porque nunca tem que você nunca tem que se conformar a rainha então a mentora eu cheguei a um alien médio vai buscar eliminar para ir para o peri e depois zerar esse alien mas tudo a seu tempo tudo dentro da sua jornada da mesma forma que eu trago o crescimento do programa magra com todas as turmas desde o semente que foi 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 hoje aqui vai ter uma árvore centenária com uma copa bem gigante com tantas alunas tantas 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 eu tenho essa visão eu já vou compartilhar nós estamos fazendo a nossa retrospectiva porque não é a retrospectiva de cada uma é a minha junto com vocês é a de todas nós porque cada aluna que se mantém dentro do reinado ela vai vivendo revivendo a sua experiência ela vai sedimentando o seu aprendizado e ela vai também inspirando e contribuindo as rainhas alunas mais jovens aquelas que vem lá e fala ai será que eu consigo ai tá difícil então ela olha o teu resultado ela olha o resultado de todas vocês que vem conseguindo e ela fala puxa ela tá na mesma fase que eu ela tá na menopausa ela tá no climatério ela conseguiu eu também consigo eu consegui e eu quero ser quando eu posto um resultado meu rainha quando eu posto pra inspirar e eu sei que quando cada uma posta incrível eu me inspiro eu tenho certeza que você que se dedica a fazer uma foto todas que fazem isso um antes e um depois uma evolução tá inspirando olha vem que você consegue eu já vou falar relembrar um pouco a jornada que cada uma tem a sua jornada o quanto que tem que eliminar e no tempo que se dispõe a agora rainha da turma mas só relembrando mais os comentários olha só de novo né o ânimo de novo se amar não existe rainha o começo de tudo é o teu amor por você mesma eu tenho certeza que essa chave você já virou porque alguma deveria ser assim sempre nossos pais nos amam você vai amar muito o seu filho mas o seu pai ele tem que amar a ele antes de ele amar a você então ele tem que saber e todos nós também distribuir esse amor porque a partir do momento que nós perdemos esse amor por nós menos o amor próprio nós nos perdemos e se nós nos perdemos nós também não temos a capacidade então vem a irritabilidade vem a raiva vem a tristeza porque tá faltando o amor por você mesma e é lindo ver que cada um aqui decidiu e resgatou o amor por si então por isso vocês são o meu grande orgulho e como disse você rainha Fátima temos muita lenha pra queimar agora como eu disse rainhas da turma 03 não tem ainda depoimento agora é o seguinte levanta a mãozinha aí quem é da turma 03 quem quer fazer o depoimento ao vivo e a cores porque depois vai ter a camerinha pra você encarar eu também tive que me desafiar rainha se você olha meu vídeo de 4 anos atrás você chora você dá gargalhada com a sua mentora então é claro é fase de aprendizado quem que tá aí vamos lá quem que tá Sônia não olha só tem muitas da turma vamos lá dependendo vamos lá Sônia a primeira mas a Maria Pia também a Ana também a Maria Aldete se todas toparem eu fico aqui até meia noite eu tô topando se você falar mentora eu quero ouvir vamos lá time Sônia pra começar e tem 4 pelo menos show de bola é turma hein ai 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 Sônia conectando com a sua mentora olá Sônia querida oi 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 tá já tô te ouvindo tô ouvindo a Sônia eu ouço vocês já estão me ouvindo já estão te ouvindo tudo bem ao vivo e a cores a Sônia que não encarou já vai encarar agora Rainha Marruda muito bom vamos lá Sônia o programa como tava a vida como tava a menopausa ou o climatério como tá sendo a sua jornada porque você tá no primeiro ciclo o que já aconteceu com você dentro dessas 6, 7 semanas como eu já disse vou esticar junto com vocês eu não vou abandonar elas não nem o time falou vamos ficar junto com elas eu disse eu topo vamos lá Sônia conta um pouco Oi mentora que prazer falar com você com todas as lindas rainhas pra mim nossa é uma honra fazer parte desse programa eu tava muito muito mal eu comecei a seguir você pela internet porque foi justamente eu venho com dores há mais de um ano com dores assustadoras assim porque eu sou farmacêutica especializada em alimento mesmo assim eu vinha com umas dores há mais de um quase dois anos e não sabia o que era porque a minha menstruação tava normal eu tenho 51 anos e eu tinha engordado muito nesses últimos anos quase 10 quilos eu tava com 71 quilos a minha faixa de peso sempre foi 60, 62 e eu tenho 1,63 e pra mim é muito e eu sou além de farmacêutica eu sou cantora eu me apresento há muitos anos faço show já morei fora então pra mim isso tem sido uma tortura muito grande porque eu tenho que estar no palco a gente tem que estar bem aquela coisa toda do artista também então eu vinha sofrendo com essas dores procurei médico cardiologista achei que eu tava infartando porque as dores andavam e aí ninguém sabia o que era sabe ela vinha do lado de esquerda vinha pro meio do peito e vinha vinha e eu não conseguia perder peso era uma barriga que eu nunca tive eu sempre fui muito uniforma porque eu sempre eu dancei eu morei fora dançando então pra mim foi uma coisa bastante complicada e eu nunca associei isso ao meu climatério até alguns meses neste ano de 2020 final de 2019 na realidade quando eu comecei a seguir a mentora acho que foi em setembro não, minto nós estamos em é, já me pedi 2020 foi muito complicado acho que eu comecei a seguir em março abril logo depois do meu aniversário e eu lembro que a partir de julho eu comecei a seguir firme mesmo e os calores estavam demais eu não conseguia dormir estava o horror falava com a minha ginecologista ela falava toma vitamina A D, vitamina E toma chá de amora e nada eu não dormia e aquela ansiedade o peso só aumentando aí eu comecei a acompanhar suas lives e aí minha vida eu comecei a cair uma fecha porque eu sempre fiz ginástica fazia seis vezes semanal de spinning puxadíssima achava, né que estava me alimentando bem dentro de tudo que eu tinha aprendido durante a minha vida toda né, na mentora eu fiz o USP fiz aquela coisa toda aquela pirâmide de modelo a gente come tudo tinha que ser 60% de carboidrato aquela bobageada que a gente vê mas ninguém sabe te dizer que nem a menopausa nem nada disso comia integral comia aveia comia e aquela coisa que não diminuía daí quando eu comecei a ver suas lives eu falei opa eu preciso escutar o que a Vandellet doutora Vandellet tem pra dizer e comecei a acompanhar e comecei a praticar então desde julho eu comecei com 71 quilos e o programa eu não entrei logo em seguida teve um magra eu não entrei eu comecei a fazer sozinha eu falei eu acho que eu vou conseguir sozinha eu vou acompanhar e fui fazendo e fui conseguindo eliminar os meus amores bandidos que era principalmente aveia que era uma aveia com banana aquela coisa toda às vezes suco de laranja tapioca putz tô fazendo tudo errado tapioca bendita tava acabando com a minha cabeça e aí o que eu fiz tirei tudo comecei zerei eu falei vamos escutar o que a Vandellet tem pra dizer a doutora Vandellet tá falando vai dar certo já comecei a melhorar dos calores que é uma coisa que tava me matando e as dores diminuíram uns 60% porque eu não conseguia colocar sutiã doutora Vandellet nada que me apertasse na altura do peito aqui porque tinha provavelmente uma gordura que eu nunca tive e aí começava a doer porque é inflamatória e era uma dor horrorosa eu colocava sutiã no final do dia tinha umas pontadas que eu achava que eu tava infartando era uma coisa horrorosa e aí nos primeiros meses lá, julho, agosto eu comecei a perder peso já começou a diminuir bastante aí quando passou a turma 2 eu me arrependi de não ter entrado porque aí meu peso começou a parar né, porque aí tinha os detalhes finos que a gente tem no programa, né comecei a, falei não, na próxima turma eu tenho que entrar eu tenho que dar um jeito quanto você eliminou sozinha? sozinha eu eliminei 4 quilos show aí parou foi bem aí no 67 parou total eu falei eu preciso de ajuda porque eu sempre fiz exercício continuei fazendo as minhas caminhadas e aí falei bom e aí o que aconteceu nesse período como artista eu vivo praticamente da minha renda de artista e também de farmacêutica e as minhas duas rendas caíram praticamente 80% falei meu Deus mas eu vou investir no programa eu preciso eu vou eu quero e a melhor coisa é que eu fiz entendeu eu falei esse é o maior investimento que a gente possa fazer realmente a todas as meninas a todo mundo que está me ouvindo inclusive falei para minhas amigas também que ainda não me viram por causa da pandemia e tudo mas com certeza virão e com certeza serão as próximas turmas e aí aí mudou tudo porque assim que eu entrei no detox já perdi mais 2 quilos ou seja como o programa é 6 semanas hoje eu estou com 61 quilos e 800 praticamente eu perdi quase 10 quilos 9 quilos e 700 dependendo do dia e estou firme maravilha a minha show chegou no seu peso desejado olha o meu peso desejado foi 60 quilos mas eu sempre pesei 62 quilos eu quero ficar com essa folga né de 2 quilos porque eu acho que é importante ter sempre essa esse efeito de sanfonia como você fala que eu achei sensacional pra que a vida fique mais tranquila mas eu com certeza eu mudei absolutamente tudo não tem mais aquela compulsão horrorosa que a gente tem por doce porque vinha a compulsão por doce as dores era uma tríade né compulsão por doce as dores e os calores eu tinha esse trio que não me largava durante meses e aí comecei a tomar remédio pra dor anti-inflamatório e eu sou farmacêutica eu dei o remédio pra mim era uma violência muito grande e um psiquiatra amigo meu me deu remédio psiquiátrico não você precisa tomar mas de jeito não vou tomar cheguei a tomar durante 20 dias pra diminuir a dor de tão desesperada que eu tava aí quando eu comecei a emagrecer eu comecei a entender que o negócio era da menopausa mesmo o climatério né porque eu ainda tô naquele ciclo de 3 em 3 meses de menstruando de 3 em 3 meses né mas doutora é uma coisa sensacional eu realmente tô muito feliz muito grata mesmo a você e ao seu programa muito grata às meninas do programa que estão sempre incentivando fotografando a gente coloca os pratos lá tá todo mundo se ajudando no dia que estamos na curva que sobe um pouquinho porque a gente fica desanimada uma vai lá e fala não vamos lá hoje amanhã você perde você simplesmente não é o metabolismo sensacional doutora gratidão muita gratidão e as minhas lives também porque eu canto nas minhas lives melhorou minha autoestima e a minha energia eu tava sem energia pra limpar a minha casa eu moro sozinha e eu e minha gatinha e eu levantava e falava gente eu preciso lavar a roupa gente eu preciso passar um pano aqui eu não tinha vontade e eu acabei de enfrentar uma reforma de duas semanas aqui em casa reformou meu banheiro porque eu entrou no apartamento inteiro e eu aguentei firme maravilhosa é claro que o intestino não funcionou muito bem porque eu fiquei sem o vaso sanitário imagina né nós mulheres tendo que usar outros vasos sanitários mas tudo bem isso foi de menos a energia tá boa tô recuperando tá tudo caminhando doutora muito 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 obrigada foi uma e tá sendo e será né porque daqui é uma jornada eterna eu pretendo agora seguir em frente e manter esse meu peso e essa energia o resto dos dias que espero que seja por volta daí 100 100 e poucos mas maravilhosa né cantando e se Deus quiser no palco muito bom e depois vai brilhar mais ainda agora eu vou todos estarem tranquilas de tempo porque a gente tem coisa ainda Maria Pia áudio Maria Pia deixa o time localizar vamos lá dançarina Maria Pia conectando aceita aceita Oi Ventora aceita Oi Ventora tudo bom nossa eu tô felicíssima de você me dar essa oportunidade porque na verdade é muito importante eu acho que o meu depoimento né diante do que eu estou ouvindo aqui estou encantada com todas as minhas colegas mas eu sou um pouquinho diferente no sentido da idade tá na verdade toda essa problemática que todas já me contaram todas já contaram aí eu já passei lamentavelmente na época nunca me apareceu uma doutora Vanderlei pela frente porque eu trilhei tudo que foi de endocrinologista nutricionista e ninguém resolvi meu problema clínico geral então dores terríveis e eu tinha que trabalhar tinha dois empregos às vezes até pintava um terceiro então pra mim foi muito complicado hoje eu já estou com 72 a minha menopausa aconteceu a minha menopausa aconteceu aos 55 anos toda aquela situação de dores terríveis tinha dias que eu acordava de manhã eu perguntava pra minha mãe mãe será possível você nunca sentiu essas dores nunca sentiu nada disso perguntava pra minhas amigas e a grande maioria não sei se não queria dizer não sei se escondia mas eu tinha dores terríveis dores articulares dores nos meus pés nas pernas enfim era uma loucura e aí me descobri me apareceu um hipotiroidismo eu tenho doença de Hashimoto então eu sempre atribuía e endocrinologista tem a ver com tem a ver com com o seu problema da tireoide e a vida passou e passou esse tempo todo eu só ganhando peso eu sempre eu nunca fui muito magra eu tenho uma estrutura óssea larga mas eu era uma uma mulher sem barriga quadril largo pouco busto então eu sempre me dei super bem nesse item só que já fui ter filho a partir dos 31 anos de idade e só fiz ganhar mais peso mas mesmo assim mesmo com meus filhos pequenos eu não passava dos 70 75 bem estava super bem aos 47 48 eu comecei a ganhar peso e a coisa foi grave eu cheguei a ter 116 quilos foi muito difícil para mim então na verdade eu era uma obesa gravíssima né então meu IMC passava de 40 e eu aquela história tinha dias que eu ia dormir e dizia assim será que hoje eu vou morrer? será que hoje eu vou eu vou ter um derrame? será que hoje eu vou infartar? porque na verdade eu tinha obesidade mórbida tinha consciência de tudo isso então eu tive aquilo tudo hipertensão por conta da obesidade tudo que você possa imaginar trigo de sangue elevado colesterol elevado enfim era uma anarquia né a minha saúde e você me aparece porque eu já não sabia mais o que fazer já estava conformada né quer saber eu estou velha vou continuar na minha velhice tenho um espírito jovem sim fui uma pessoa de espírito muito jovem mas o fato desse ganho de peso me deixou muito para baixo autoestima lá embaixo e cada reunião que eu ia com os meus colegas de turma é um problema né porque você vê ainda que muitas pessoas estão ainda conservando um peso legal tão elegante mas e você está lá com aquela com aquele alien enorme senta bota a mão na frente da barriga entende é muito é muito complicado aí vai que eu lhe conheço né eu estava mexendo no whatsapp e de repente você me aparece falando eu fiquei encantada com as suas explicações achei você extremamente prática você sabia tudo de medicina então você fisiologicamente você explicava parecia que você estava dando aula era de livro né qualquer coisa que você sabe o mínimo que você sabe na sua especialidade era exatamente o que você relatava eu tinha ginecologista igual a todas nós que vamos lá nos preocupar mas ninguém passava a preocupação que você passou a ter então você com esse projeto só vai beneficiar estou aqui porque eu gostaria que as pessoas que estão agora com 45 50 55 continuassem porque na verdade é possível e outras que vão aparecer é possível em Malice depois dos 70 quando eu entrei no seu programa aliás antes do seu programa só assistindo as suas lives eu já consegui emagrecer 3 quilos aí eu estava com 108 e 600 quando eu comecei né me empolguei demais né fiquei encantadíssima nunca não consegui emagrecer 100 gramas aí vai 3 quilos de repente tá e aí entrei no programa brigando com a minha filha olha quando você abriu no sábado eu estava na praia já agora em plena pandemia olha eu não posso perder eu tenho que me matricular e aí já na praia ela já fez a minha matrícula entende e aí comecei o programa consegui chegar hoje 100 quilos e 100 gramas porque eu dei uma deu uma quebradazinha e eu quero até o Natal eu vou passar para dois dígitos você vai ver eu lhe prometo e a mim mesmo vou chegar ao 98 porque eu preciso perder esses 10 quilos agora nesse período eu sou uma vencedora e só tenho que agradecer muito 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 você foi assim o divisor de água tá certo o cabelo tá branco por conta da pandemia que eu não estava querendo ir ao salão não quero ir e comecei a achar não vou ficar assim mesmo de cabelo branco quando foi hoje me pintei me arrumei toda nada vou ser loura não vou não vou poder ficar loura como você porque eu sou tenho uma outra cor de pele mas eu agora vou ser uma loura poderosa e magra um beijo bom Natal muito obrigada pela oportunidade tá um beijo enorme gratidão inspirador saber que agora você vai continuar no próximo ciclo eu tenho certeza que você vai eu posso perder muito de qualquer maneira por conta da idade né mas aí eu acho que dá pra chegar nos 85 porque eu tenho 1,68m porque de qualquer maneira fica assim meio meio esquisito mas tá tudo bem tá tudo ótimo parabéns pelo ter chegado na casa bem tranquilo você e sua equipe viu sua equipe sua equipe merece também todo o nosso respeito gratidão gratidão time Maria Odete Maria Odete que tá aí faz assim já tá vendo já vi Igor vem cá me ajudar que eu vou falar aqui toda a sua todo ouvido seja bem-vinda vem cá Igor rainha só ligar tá me ouvindo tá Odete tô te ouvindo tá me ouvindo tô ouvindo vamos lá pode assumir conta aí como foi então doutora é sua gratidão no meu coração porque eu comecei eu tenho 61 anos já vou fazer 62 agora animar e se aproxima aí e eu tava com quando eu comecei a assistir suas lives eu tava com 82 quilos aí eu ouvia você falando sobre o carboidrato aí eu procurei atirar o arroz o pão aí eu consegui chegar nos 70 e 9 e 500 dali estabilizou não saiu mais e eu não comi mais pão nem arroz mas não conseguia sair aí eu falei com a minha filha assim olha eu quero entrar no programa porque eu preciso emagrecer aí minha filha falou assim mãezinha esse negócio de programa aí é só mais um para a Lélia eu falei não filha eu confio ela é muito positiva eu gosto muito de ouvir essa live dela e eu confio que ela é uma pessoa séria ela falou então tá mãezinha eu vou fazer sua inscrição daí ela fez eu tive covid fiquei oito dias internada quando eu saí eu falei agora eu vou fazer minha inscrição que eu escapei da covid né tô viva então eu vou eu vou fazer a inscrição e vou acompanhar que eu quero eu preciso eu tinha muita insônia o meu o meu problema não era tanta a gordura que me é que eu ficava não era o o meu o meu problema não era estético era pelos problemas que eu tinha eu com 55 anos comecei a tomar remédio pra pressão alta comecei a ter pressão alta né e eu queria me libertar daqueles remédios porque é horrível você ter que tomar remédio todos os dias e eu tinha que tomar e a minha pressão eu tava tomando losatana só que uma só por dia não tava mais baixando minha pressão eu teria que tomar dois o médico já queria passar pra mim eu falei não vou tomar mais nenhum quando eu comecei a ouvir as suas lives eu falei não eu vou conseguir e vou tirar esse remédio de pressão da minha vida daí a minha pressão agora doutora tá 10 por 6 é maravilhoso isso e eu já consegui eu tô com agora 70 quilos e 750 gramas glória a Deus que Deus seja louvado por isso eu creio que eu vou chegar nos 60 e com a minha saúde em cima eu não dormia tinha muita insônia eu senti uma coisa horrível na minha barriga parecia que tava crescendo sabe aquele gases horrível que eu não conseguia dormir eu não sinto mais isso graças a Deus eu desde eu durmo a noite inteira eu faço questão de dormir cedo porque parece que a noite é pouca pra mim entendeu e eu quero ajuda eu quero continuar porque eu sou merendeira numa escola e é difícil você fazer comida e não comer é difícil mas eu vou conseguir com a ajuda de toda a equipe a sua ajuda eu vou conseguir a chegar nos 60 quilos isso é a minha meta né e muitas 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 coisas dor de cabeça que eu tinha muita dor de cabeça sem chaqueca não tenho mais graças a Deus então é muito maravilhoso e eu quero falar pra quem tá ouvindo que entra nesse programa porque realmente sabe é maravilhoso e a gente consegue não é só estética é a saúde você fica você fica sadia eu agora tenho coragem de levantar trabalhar eu limpo minha casa eu vou eu vou trabalhar quando volto tenho coragem de fazer as coisas na minha casa né o meu serviço então é maravilhoso e eu sou muito grata muita gratidão mentora muita gratidão a minha cintura ah tem mais coisa doutora a minha cintura era de 90 90 centímetros tá 86 já perdi o meu abdômen era de 105 tá 88 viu muito e eu estou muito bem roupa que eu não usava já tô usando tá que tava lá no guarda-roupa já abandonado porque eu não conseguia usar mais meu esposo falando que eu tava grávida de tão barriguda que eu tava agora eu não tô mais com esse barrigão aqui ó a minha barriga aí ó seladinha ó viu muito agreditando o meu coração e as rainhas que que se conecta com nós eu quero eu quero agradecer a elas que elas tá uma força também muito grande quando a gente tá tem uns dias que tá o peso a mais um pouquinho outros dias menos outro dia mais elas incentivam muito a gente eu quero eu sou grata a elas também e a toda sua equipe e a você doutora um beijo grande no seu coração e de toda sua equipe eu aceito a gratidão só vendo não sei se tinha uma quarta da turma três que queria também falar quem falou assim três eu vi as três só pra ver tem alguém da turma quarta da terceira turma que queira falar a Marne a Marne tá fazendo adeus aí ok aí vamos vamos lá Marne meu time vai localizar você eu sim eu eu é você não fez assim mas localizamos você eu vamos lá Marne é o seu momento conta um pouco como foi a sua entrada no Magre como está sendo mentora foi assim de um momento muito difícil porque essa pandemia pegaram muito feio os meus filhos e então assim eles com depressão eu viúva sentindo que não estava bem eu estava tratando na questão de saúde só que na medicina existe médicos e médica como mentora e desde te toparam foi isso sabe e eu estava assim é muita coisa eu já sabia eu não sou eu não sou muito de 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 refrigerante nunca gostei não sou do doce mas era da fruta uma coisa minha assim o carboidrato era muito pouco então nessa questão de saúde devido meu esposo cresceu eu estava já tinha feito pouco de nutrição só que ele cresceu não então eu já sabia já tinha início da coisa então ele me cuidava mas eu não sabia assim de tudo de um geral em 2007 o meu ginecologista havia me passado já para me tomar fazer reposição hormonal que foi uma ajuda para não ter o calorão né o isopor de menopausa não tive o calorão graças a Deus até uso até hoje que a ginecologista agora quis esportar eu falei assim nossa esporta agora eu estou bem não está me dando nada né a única preocupação que eu tinha é que me dá cálculos me dá nódulos no seio eu já tirei duas vezes e já estou de novo com mais entendeu e o ano passado eu tirei o ovário porque deu nódulos no ovário sem saber o motivo de se dar e tudo aí eu falando assim gente eu tenho que eu tenho que descobrir isso eu tenho que descobrir isso e comecei na internet a história pintou no meu caminho que foi assim caído do céu né e aí eu fui assim eliminando eu tinha ouvido e fui eliminando eliminei o requeijão que eu comia com bolacha com jejum porque falaram pra mim que nessa fase eu tinha que comer gingilinho comer lipura era muito ruim eu já não gosto do pão então eu falei assim comecei aí aquele negócio assim de você tá só os filhos fora então você sentia assim uma faminha se pegava um pulástico e já tinha o requeijão e comia descobri o que tava me fazendo mal te ouvindo cortei eliminei então de 84 fui pra 80 quilos eu tava com 80k pra quem pesava 49 na época da doença do marido em 2004 tudo bem eu perdi muito ali mas o meu peso era de 54 56 quilos aí te ouvindo eu falei não se eu chegar no 58 tá ótimo né entrei perdi bem doutora perdi muito eu não nossa eu tenho que agradecer eu acho que se for contar tudo dá mais de 14 dá uns 14 quilos né aí fiz o implante né e esse implante tá me dando rejeição e inflamou tudo eu tive que voltar no antibiótico então subiu um pouquinho então assim a minha balança eu nem posso porque era muito variada mas como eu sei do problema eu não quero desanimar desanimar meu elo que eu falo que as outras rainhas são meus elo eu falo com meus filhos que eu tenho elos né além da mentora eu tenho elos pra poder passar entendi mas você eliminou no magra agora 14 quilos 14 quilos tinha ouvido mas aí depois que eu entrei quando eu fiz os exames que foi com a velha que eu tinha que estar bem dentro do limite até com a minha idade né 61 porque eu tenho 61 anos aí as meninas ficaram assim nossa quando eu cheguei pra pesar eu tava com 78 a menina falei nossa eu não acredito porque no dia que eu fiz o exame de sangue eu tava com 80 então na hora que eu fui pesar eu já tava com 78 nossa doutora quando eu cheguei na balança que deu 64 e 80 né eu falei nossa mas tudo bem deu problema no dente só que agora deu uma subidinha eu tô com 67 por causa do antibiótico eu tive que cortar o de jejum pra tomar o antibiótico é que falhou de 84 você tá com 67 67 por causa desse antibiótico porque se eu continuar com o meu de jejum porque eu sou igual a senhora eu consigo ficar fazer o meu lanche ou a janta porque eu falo lanche chá salado ou a sopa ali pra mais ou menos entre 7 e meia e 8 horas das 8 horas da noite até 11 horas da manhã eu consigo ficar sem me alimentar mas devido a medicação antibiótico eu tô tendo que alimentar pra tomar o remédio acho que isso daí bagunçou entendi mas você vai chegar lá além de eliminar todo esse peso algo que você sinaliza que você melhorou nossa eu tinha eu tinha refluxo não tenho mais graças a Deus então na questão da saúde doutora foi só é gratidão bênção e que Deus te abençoe te ilumina que continue dando mais saúde pra todo mundo tá muito bom parabéns parabéns vai continuar muito bom rainhas então vamos lá vou passar aqui que nós estamos agora o que aconteceu deixa eu só continuarmos aqui eu vou até enquanto meu time tá localizando o que que eu quis mostrar nessa sequência na evolução eu achei importante pra todas que estão aqui continuando aqui eu quero fazer uma revisão com vocês que as quatro turmas do programa magra desde a 00 até a 03 que ainda está aqui muitas se mantiveram se vocês prestaram atenção no vídeo da turma 02 muitas das turmas anteriores da 00 e da 01 continuam então pra mostrar que são ciclos que se renovam e por exemplo se você lembra da rainha Fatmi que ela falou que em cada turma ou seja em cada ciclo ela repete todo o processo novamente faz diferença sem dúvida nenhuma e nós vamos tocar novamente nesse ponto mas só pra fechar a questão da nossa árvore mostrando até onde nós chegamos até agora nossa árvore ela vai cada vez crescer mais ficar mais sólida rainha não deixa eu só adiantei um pouco aqui só um pouco não, ainda não tudo bem vou deixar aqui time, mostra coloca o quadro aqui só pra eu fechar quero fechar esse raciocínio com vocês aqui rainha eu falei da turma 00 nós fomos progredindo nós fomos progredindo e chegamos a turma então foram quatro turmas quatro ciclos que se repetem e numa evolução ou seja a semente foi plantada o crescimento foi acontecendo e essa árvore ela vai ficar cada vez mais sólida e maior eu digo que ela vai ser centenária cada uma no seu tempo e eu sempre mostro pra vocês que cada uma tem a sua jornada a jornada mais curta eu gosto de fazer uma analogia São Paulo Rio de Janeiro uma jornada um pouco mais longa São Paulo Bahia eu falo Salvador uma outra jornada maior ainda que eu falo que é daqui pra Manaus então cada uma tem o seu tem a sua jornada como a sementora eu quero eliminar 5k eu quero eliminar 10k eu quero eliminar 20 a 30k cada rainha que entra ela tem a sua expectativa claro uma hora agora você fala não ir pra Manaus é muito longe eu vou primeiro chegar no Rio quando eu chegar no Rio mais 5 eu vou até Salvador e depois que eu chegar até Salvador eu vou até Manaus porque o teu destino final pode ser Manaus o teu destino final pode ser Salvador mas cada vez você tem que colocar na sua mente até onde você primeiro eu consigo por etapas programa por etapas Rainha mas cada vez você vai ter que jogar é como jogar de novo o dado é como refazer de novo o trajeto e cada ciclo no programa porque num programa magra num ciclo todas eliminam 5 quilos a grande maioria pelo menos a não ser que não se dedique tem aquelas que eliminam 10k 10k num ciclo precisa de mais ciclos pra chegar como a Rainha Lu a Rainha Lu tá no terceiro ciclo ela já eliminou 26k cada sim cada uma no seu tempo então primeiro ponto estabelecer tempo refazer o ciclo é importante é importante então o programa magra traz a possibilidade pra que cada Rainha possa se manter dentro do reinado refazendo o seu ciclo e o resultado até então da jornada individual de cada um e cada vez que eu vejo que vocês ou que eu leio ou que tem um vídeo agora como das Rainhas que falaram agora da Odete da Marne da Maria Pia que são da turma mais jovem mais recente eu vejo os resultados Rainha eu falo uau o que é isso num tempo tão curto chegar até Salvador chegar até Salvador não isso aqui é demais parecer impossível parecer difícil mas você começa a descobrir eu sei que não é fácil mas eu sei que é possível e depois que se torna possível se torna fácil porque você quer tanto aquilo que você automatiza na sua vida para que esses resultados primeiros aconteçam lembra que eu falei que tem a fase 1 qual é a fase 1 mentora? eliminar eliminar e ir eliminando até chegar no seu peso ideal mentora qual o meu peso ideal? o peso que você se sente confortável tá? o peso que você se sente confortável e nesse conjunto e nessa jornada do mês 5 até o mês 12 nós tivemos esse resultado dentro dessa jornada das quatro turmas esse aqui Rainha olha só então eu acredito que todos vocês merecem porque é uma vitória um bom para todos vocês e compartilharem algum difícil diz a Rainha vamos aplaudem aplaudem sim é briga eliminar uma tonelada só para a Rainha uma ruda mesmo para vocês essas palmas são para vocês de mesma coisa abraço sim aplauda sabe por quê? porque é o teu merecimento porque você merece isso é para você isso é por você isso dependeu do teu esforço isso dependeu dos seus 150% porque é justamente isso é a tua vitória e eu tenho um grande orgulho de cada uma de vocês essa é a retrospectiva e eu quero compartilhar com cada uma que o programa Magra Pós-40 surpreendeu até a mim por que eu falo mentora? por que você fala que surpreendeu até a mim eu criei com toda a minha expertise com tudo que estava aqui a minha mentora diz coloca tudo no meu papel nossa mas tem muita coisa ela se surpreendeu ela disse que eu sou ótima porque eu sou aluna de primeira filha eu me dedico muito eu quero ter resultado mas estava tudo aqui mas ele tem tão mais resultado que eu digo que ele tem o toque divino porque eu acredito que eu coloquei essa frase recentemente uma hater falou que versículo da bíblia está essa frase e Deus disse faz por ti que eu te ajudarei e Deus disse faz por ti que eu te ajudarei e a ação de cada uma algumas escolhem a reação nós escolhemos a ação aluna do programa magra escolhe agir aluna do programa magra se desafia aluna do programa magra é aquela que fala não eu estou dentro e eu vou ficar dentro a fase 1 é você entrar você eliminar você chegar ao teu peso você conquistar a tua saúde você aumentar a tua autoestima e tantos outros benefícios tantos porque são inúmeros são milhares umas tem 5 benefícios outras tem 10 15 eles se repetem eles se superajuntam por quê? porque os sintomas que vem pra gente nessa fase tem a ver com isso pensa nós eliminamos vocês eliminaram até eu eliminei junto com vocês eu estava com 51 mais ou menos eu estou com 49 tenho que colocar meu pezinho aí também mas olha só quanta doença eliminada uma tonelada de doença eliminada rainha é isso é esse o resultado então essa é a nossa retrospectiva essa é a nossa história esses são os últimos sete meses juntos não foi nenhuma gestação não foi nenhuma gestação são sete meses é muito pouco tempo pro resultado pra excelência do que isso tá do que isso tá acontecendo então eu vejo eu vejo eu trago pra vocês isso aqui qual a minha visão eu olhei pra trás em algum momento lá no mês 3 eu fiz a minha visão de criar o programa eu imaginei quantas vidas o programa magro iria impactar e agora nessa fase sete meses depois da mesma forma que você rainha que eliminou 10 quilos e precisa eliminar mais 10 você vai jogar de novo vai criar de novo a tua visão mais pra frente e eu agora quero compartilhar com vocês qual a minha visão a respeito do programa magra nós chegamos a centenas nós entramos na casa das centenas alunas esse ano somando todas mas qual que é a minha visão qual que é a sua visão mentora pra 2021 milhares eu penso em milhares e vão ser muitas que da mesma forma que eu coloco todas vocês e o meu time embaixo da nossa asa pra cuidar pra ficar de olho olha sabe aquele bonequinho da lopinha o que você está comendo o que você está fazendo eu penso bem o que nós vamos fazer agora pra manter uma gestão de qualidade de excelência sem perder o foco passar a entender qual a rainha passar a entender que estágio que a rainha está qual a fase e cada uma vai estar na sua fase porque quem está com a jornada a minha jornada é daqui pra Salvador eu quero eliminar 10 quilos mas tem vários fatores que vão acontecer que talvez o teu ritmo seja mais devagar ou talvez mais rápido ou talvez dentro da proposta que você tem se propôs a então você imaginar mentora então 10 quilos eu consigo eliminar em 60 dias sim você jogou você definiu você estimou o peso e você estimou o tempo são duas coisas que você tem que estimar certo conseguiu foi mais devagar foi mais rápido está tudo certo no seu ritmo mas como que eu vou acompanhar o ritmo de cada uma não posso de repente a Valde tem um ritmo a Rejane tem outro ritmo cada rainha a Maria Pia que falou tem um ritmo a Maria Odete cada uma tem o seu ritmo e como que eu vou tomar conta se a minha visão de futuro são pra 2021 um programa magra com a copa profundosa com uma árvore grande com duas mil alunas e eu e meu time paramos não vamos pensar vamos analisar qual que é a minha visão qual que é a minha perspectiva pra isso pra manter a excelência pra não perder porque rainha é não deixar a peteca cair e vale pra manter a excelência dentro do programa magra após os 40 pensamos pensamos matutamos matutamos e resolvemos fazer o seguinte tá então o que que nós decidimos que agora eu quero compartilhar porque você faz parte porque depois vai ser colocado pra você se manter no ciclo e você tem que entender mentora eu tenho que refazer ciclos do jornada sim primeiro você ganha o jogo e depois você tem que continuar vencendo aquele jogo todos os dias e pra tanto pra ganhar o jogo como pra se manter vencedora nós temos que olhar o nosso entorno como está o nosso entorno se o seu entorno você tem duas coisas ou você influencia o teu entorno ou o teu entorno te influencia existe uma frase da neurociência que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais nos relacionamos se você se relaciona com pessimista com reclamão você tende a ser pessimista e reclamão se você se relaciona com pessoas que estão bem que são proativas que são otimistas você tenderá a então existem duas situações ou você influencia ou você é influenciada de onde você quer estar eu quero estar e eu quero te convido pra você estar do lado onde você influencia só que pra você influenciar você tem que ser forte você tem que se sentir forte você tem que se sentir apoiado porque sempre vai ter alguém sempre vai ter uma crítica sempre vai ter algum comentário sempre vai ter alguém querendo impor alguma coisa pra você e você vai ter que estar firme na hora de você saber que sim você dá e que não você dá que sim você dá e que não você dá mas antes de eu chegar lá que onde você tem que estar qual é a média que pessoas que você tem que estar estar no reinado é escolher estar com pessoas que te ajudaram que continuam te ajudando a chegar no seu objetivo e depois se manter mas antes de eu chegar no reinado vem comigo pra você entender o que o time desenvolveu pra você a jornada da rainha imperatriz a jornada da rainha imperatriz eu vou contar lá no final o que é a rainha imperatriz mas vamos começar na jornada porque cada rainha vai estar no seu estágio cada rainha vai estar no seu estágio de peso e claro o peso vai refletir a sua saúde e todos os benefícios que você ouviu aqui e viu de cada rainha então quando entrarem muitas rainhas que eu sei que você vai estar aqui influenciando positivamente nós precisamos mapear e identificar qual estágio que aquela rainha está porque o estágio de uma rainha aqui é diferente de um estágio de uma rainha aqui essa tem um problema essa tem uma necessidade essa aqui está indo mais devagar ou essa chegou agora essa aqui já está no outro estágio então ela tem uma outra necessidade eu não posso atender da mesma forma essa aqui então quando eu consigo saber que estágio que a rainha está eu consigo ser mais assertiva eu, o time todo o programa magro após os 40 na hora de ajudar então qual que é a jornada então mentora da rainha imperatriz começa assim antes de tudo você você vai de pra todas definir o seu peso ideal mas o que eu falo o peso ideal ele tem que ser real e verdadeiro e você vai a cada tanto definir onde você pode chegar sem estressar sem achar que ah eu não consigo porque quando você define a tua jornada lá pra Manaus 30 quilos você fala é muito longe eu nem vou é muito longe chegar em Manaus e aí você desiste mas se você de repente como eu falei programar a tua jornada em passos menores eu vou pro Rio depois eu vou pra Salvador e depois eu chego em Manaus o teu cérebro vai te apoiar ele vai falar não, você consegue chegar não é tão longe a tendência é que você desista quando você fala ah não já cheguei olha a Maria Pia hein Maria Pia cento e tantos quilos já chegou no cem agora ela já está projetando a outra jornada dela não sei qual vai ser a definitiva mas em cada etapa você tem que definir qual o teu peso ideal não necessariamente o teu peso definitivo só que ele tem que ser assim aquele que você tem certeza que naquela fase que você se programou você vai conseguir chegar então esse é o primeiro passo isso vale pra cada rainha eu expliquei o que é o peso real e verdadeiro é você que define por exemplo pra você entender melhor o que eu vou explicar 10 quilos vamos imaginar que a rainha você quer eliminar eu sei que muitas já eliminaram 10 quilos isso já não é mais nada isso é uma bagatela mas pra aquela rainha que ainda está pra eliminar 10 quilos ou pra uma rainha que vai entrar ano que vem que quer eliminar 10 quilos isso vale em vários estágios que você depois o meu time vai te ensinar a fazer esse processo fica tranquila vamos lá um exemplo então nós começamos pelos primeiros passos a rainha uma coroa então imagina que a rainha que quer eliminar 10 quilos quando ela está começando a jornada se ela eliminar até 20% do peso como eu disse do peso ideal que ela definiu real e verdadeiro porque rainha quem vai fazer esse controle é você então se você faz a conta certo e já eliminou até 20% você tem a tua tua simbologia de rainha uma coroa depois o meu time vai te tirar mais as tuas dúvidas em relação a esse tema próximo passo o próximo passo essa rainha quem tá aí quem é da turma 3 agora da quarta turma que é a turma 03 e eliminou só 20% a sua graduação é rainha uma coroa agora vamos pra rainha duas coroas rainha duas coroas é aquela que definiu no nosso exemplo eliminar 10 quilos e ela eliminou de 20,1 nós colocamos isso pra ser um pouco acima de 20 até menos que 40% sempre pensando no peso ideal que você definiu real e verdadeiro por exemplo de menos 2,1 até menos 4 de 10 quilos eu tô calculando pra você entender e depois cada uma vai calcular o seu e como eu disse o time vai te apoiar se você tá nesse estágio calculando estimando pra 10 que é o exemplo você é uma rainha duas coroas vamos pra próxima ficou claro rainha se tiver dúvida comenta aí no chat isso tem que estar muito claro porque isso vai ser o que vai reger cada uma pra que? no estágio de eu tenho dúvida aí nós vamos ver o time vai localizar essa rainha uma coroa duas coroas e aí chegamos a rainha três coroas rainha três coroas como sempre tô calculando pra um peso de 10 quilos programado real e verdadeiro é aquela que já eliminou de 40,1% até menos que 60% você que dentro de 10 quilos mas você vai calcular o seu você chegou no estágio de rainha três coroas já eliminou de 40,1% até menos que 60% do seu peso você é uma rainha três coroas e a rainha quatro coroas ah, o negócio tá ficando quente hein, mentora tá, tá ficando quente relembrando que essa é a jornada da rainha imperatriz a rainha quatro coroas ela tá no estágio tá lá, né tá na jornada dela como eu já disse cada uma no seu ritmo rainha essa rainha ela eliminou de 60,1% até 99,9% ela tá batendo na trave sabe que tem que dar o chute na trave não acredito não acredito mas ela tá quase lá essa rainha tá quase lá ela tá quase chegando no peso nos 10k que é o exemplo que você tem aqui show quatro coroas rainha e quando ela elimina? quando ela elimina? eu me propus mentora a eliminar 10 quilos então eu eliminei uau, uau, uau eu sou uma rainha cinco coroas você vai falar cinco e você vai calcular porque quem vai colocar isso eu acredito em você porque você vai fazer a sua conta você vai fazer o seu cálculo mediante a jornada da rainha imperatriz mediante o teu peso real e verdadeiro mediante a rainha então essa rainha que no caso dos 10 quilos que eu citei chegou ao seu peso ideal é uma rainha cinco coroas e aí o próximo hum tá ficando mais quente ainda vamos lá chegar vou só voltar aqui só um pouquinho que tal o meu time é aqui mas tudo bem ficou claro até aqui rainha ficou claro coloca em mentora eu entendi já vai aí mais ou menos estimando sobre que que coroas que você tá que quantas coroas você tá que estágio você chegou vamos lá vamos para o próximo rainha o meu time tá falando alguma coisa aqui só um pouco acho que passou aqui um minutinho que sabe que ao vivo é assim diga time ah ok o time tá falando aqui na verdade assim chegou a cinco coroas tudo bem tá mentora mas aí eu cheguei a cinco coroas eu quero eliminar mais dez e aí ah já sei ó o time é bom que ele me ajuda que tem coisas que eu esqueço então o que que o que que já sei ora eu já sei o que que ele falou que eu tinha esquecido de falar falando dessa palavra mágica a integridade né o que que é ser íntegro íntegro eu defini algo para mim e eu estou contando verdadeiramente que aquilo é real então isso é individual eu tenho certeza que todas aqui todas isso eu não tenho dúvida nenhuma que todas vão sempre agir com essa integridade na hora de fazer o cálculo do seu peso porque é importante porque é a sua jornada e em cada coroa que você vai adquirindo na sua jornada significa que os teus resultados são maiores significa que a tua saúde está mais plena significa que cada dia mais tudo que você buscou para você viver você passa a viver e lógico é aquilo que eu falei vai chegar o momento que você chegou nesse estágio de rainha com cinco coroas dentro da integridade você pode falar mas mentora eu cheguei eu me propus a menos 10 quilos ótimo e agora mas eu quero mais 10 por exemplo a rainha Maria Pia que está fresquinho aqui ela eliminou chegou dentro do que ela se propôs nos 10 K se eu não estou enganado ouvi tantos depoimentos lindos e ela fala mas eu quero mais 10 K agora e o que ela vai fazer ela vai ter que acrescentar esse peso e vai baixar uma coroa porque vai baixar a porcentagem mais ela caminha de novo porque quando você fala não eu cheguei a cinco coroas mas agora eu tenho que jogar de novo o meu dado para frente ou seja eu quero ir mais você inicialmente se programou para 10 quilos para chegar daqui até Salvador e falou não mas eu quero queria mesmo era ir para Manaus mentora então eu atingi cinco coroas chegando até Salvador mas a minha intenção é ir para Manaus então eu quero menos 20 K não tem problema o que você vai fazer recalcular e quando você recalcula vai baixar provavelmente uma coroa vai mudar a sua porcentagem porque você ainda tem um pouco mais para perder porque quando você chegou nos seus 100% de 10 quilos é uma coisa mas quando você joga e vai para 20 quilos com certeza as suas coroas baixam tem um problema não mas eu vou identificar que você se você estiver com 3 a 4 coroas a tua necessidade vai ser diferente do que daquela rainha que já chegou a 5 coroas e aquilo que eu falei para você por que aconteceu por que foi criado por que nós pensamos numa forma como que o time como que o programa vai cuidar de todas com todo carinho com toda atenção eu tenho que definir o estágio que cada uma está porque na dependência do estágio ou é uma rainha nova de uma turma recente ou é uma rainha que está vindo no ritmo dela mais devagar está tudo certo está tudo certo mas o olhar do time o acompanhamento muda a orientação muda porque você pode estar com um problema lembra que eu falei das fases fase verde fase amarela fase laranja fase vermelha então mas você pode estar em qualquer estágio então quando eu te identifico porque você fez o seu cálculo que eu sei que todos vão fazer o seu cálculo com integridade porque vai ter que te identificar ok então vai aparecer lá você com uma coroinha duas coroinhas três quatro cinco sabendo que estágio que você está então eu consigo sim te apoiar te ajudar da melhor forma que eu sei em que estágio da tua jornada rainha você está está claro até então ficou claro isso comentem no chat que o time está para me ajudar se eu posso prosseguir time tudo bem tudo bem e aí vem a rainha imperatriz mentora quem é a rainha imperatriz a rainha imperatriz é aquela que chegou no seu peso ideal real e verdadeiro e se mantém por mais de seis meses e se mantém por mais de seis meses essa é a jornada da rainha imperatriz por quê? lembra que eu falei para você que primeiro você tem que eliminar e depois você tem que manter então são duas fases e essa manutenção rainha é para a vida toda é para a vida toda então você tem que chegar nesse estágio de rainha imperatriz por quê? tem um cérebro aqui tem o cérebro da sobrevivência tem o cérebro da emoção e quanto mais o tempo passa você com todas essas coroas demonstrando que você chegou no estágio de rainha imperatriz quanto mais isso significa que tudo isso vai ficar muito sólido para você mas aqui já no cérebro mais racional já no cérebro pré-frontal quanto mais o tempo passar você nesse estágio se mantendo como rainha imperatriz as tuas chances de nunca mais e é isso que eu espero é isso que eu busco dentro do programa Magra Paulo dos 40 que nenhuma rainha volte a engordar que a tua virada de chave seja 360 graus mas como que eu faço isso te trazendo sempre essa consciência e sempre estando aqui te mostrando que é possível mas sempre te apoiando para alinhar a parar todas as arestas te ajudando a superar todas as dificuldades e depois que você está nesse estágio estiver já tem rainhas nesse estágio de rainha imperatriz aquela que está preparada não é só se manter você passa a inspirar a rainha olha você está tão bem você está tão plena você está tão cheia você está tão consciente você está tão madura nós já estamos maduras nessa fase mas é uma outra madurez é a madurez da escolha é a madurez da ação é a madurez do equilíbrio é a madurez do controle então você passa a inspirar isso se torna fácil porque seja uma rainha nova que entra dentro do programa que entra no programa seja uma rainha amiga alguém da família ou até uma desconhecida lá no seu cabeleireiro você passa a inspirar como a Meire Ivone inspirou uma das pessoas que ela trabalha ou seja ela olhou a Meire a Meire está no estágio de estão inspirando e muitas vezes o inspirar não é nem o teu falar é ela te ver só quando ela te ver tão bem você passa a inspirar agora imagina quando você passa a falar porque o falar já entra no outro estágio que é o estágio do contribuir eu estou tão bem mentora eu cheguei o estágio imperatriz eu sou rainha imperatriz tem mais de seis meses eu me mantenho eu estou inspirando tudo tão flui para você pensa uma vida que flui estou no meu peso uso as roupas que eu amo minha autoestima está elevada meu relacionamento está bom estou muito produtiva no trabalho não tem dor tem ânimo está ótimo relacionamento tem tanta coisa boa que quando a gente está é o estágio da alegria é o estágio da felicidade que você fala eu não quero isso só para mim eu não quero isso só para mim eu quero contribuir aí eu te trago eu te trago para a reflexão do nosso criador que em algum momento lá foi transcrito nos manuscritos da bíblia esses conceitos que dão sentido a nossa vida o que dá sentido a nossa vida o que dá sentido a nossa vida primeiro somos nós e segundo ao próximo porque até a raça humana ela só conseguiu se desenvolver e chegar no estágio que ela está porque tem pessoas em volta só que eu disse para vocês tem pessoas e pessoas então você está tão madura você está tão preparada você está tão rainha imperatriz que você passa a influenciar você passa a mudar porque não adianta você querer que o seu entorno ai come isso come aquilo faz dessa forma você está fazendo errado não quando ela te vê quando a sua filha te vê quando o seu marido te vê quando a sua irmã te vê quando a sua amiga te vê ela passa a mudar o comportamento dela pelas ações que você está tendo então é dessa forma quando nós mudamos a nós que o nosso entorno muda e nós ajudamos o nosso entorno a mudar para o melhor e nós possamos e nós sim possamos de fato além de inspirar contribuir para que mentora para um mundo melhor não tem sentido a minha avó dizia nós estarmos numa redoma e o mundo pegando fogo não dá para ajudar dá para contribuir dá para melhorar dá para ser a rainha imperatriz essa é a tua jornada é isso que você tem que conquistar essa tem que ser a sua vida e depois e olha essa imagem que eu te trago lembra que eu falei sobre a importância do entorno que nós somos a média das cinco pessoas esse é um conceito nós somos a média das cinco pessoas que nós mais nos relacionamos mas se eu posso ter cinquenta ou quinhentas pessoas ou cinco mil com uma média parecida com a minha imagina nós estamos hoje em rainhas que se mantiveram no reinado se eu não estou equivocada em cento e setenta e cinco é muito bom vocês não temos cinco para nos influenciar nós temos cento e setenta e cinco para nos influenciar e pensa mais para frente rainha mil para te influenciar duas mil para te influenciar pensa nas mudanças que eu falei da árvore robusta que ela pode crescer e ficar com gados cada vez mais poderosos grandes dando os grandes frutos e frutos que vão dar novas sementes e sementes vão fazer o que? vão ser a origem de novas árvores o quanto nós podemos replicar isso e como nós mentora mas eu posso me fragilizar em algum momento pode é importante setar num reinado é importante nós estarmos apoiadas sim é importante nós apoiarmos umas às outras porque não sou só vocês entre vocês ou eu com vocês é isso aqui somos todas nós estamos juntas e misturadas literalmente mas para nos mantermos sim nessa comunidade que em um momento nós falamos tribo ou comunidade mas isso aqui é um reinado e porque tem encantamento e que encantamento encantamento de rainhas que quando elas se inspiram elas passam a flutuar certo rainha sol encantamento com quantos depoimentos quantas que colocam aqui sacadas que elas inspiram a mim eu sou inspirada por vocês mas eu descobri que ao inspirar e ao contribuir o quanto que eu me inspiro e eu recebo eu dou eu contribuo e eu percebo que eu posso receber e olha essa troca e é uma troca justa é uma troca justa porque nessa troca justa tem equilíbrio no universo e o que Deus busca equilíbrio então tudo que você dá tudo que você ajuda tudo que você primeiro melhora você e passa a melhorar o outro você recebe isso de volta rainha em algum momento o que você tem só que tomar cuidado é onde você vai estar pra que quando vier vento quando vierem ventos tempestades trovoadas você esteja firme e eu te digo uma coisa rainha estar no reinado eu sei que quando você passa pelo programa magra após os 40 eu te trago a frase que o saber é o poder e quando você sabe e tá poderosa e aplica porque você tem que aplicar porque você tem que dar dos seus 50% 150% isso faz aquela virada o jargão mas você tem a tua jornada e a tua jornada é sinuosa e a tua jornada tem dificuldades e a tua jornada em algum momento quando você tá triste chateada pode ter a perda de um emprego a perda de um ente querido pode ficar decepcionada a tua jornada ela vai ter dias que não são tão bons eu não chamo de dias difíceis e nesses dias difíceis nesses dias difíceis não esses dias que não são tão bons os obstáculos você vai precisar de apoio o que onde que você vai se apoiar pra você tomar cuidado de você não compensar eventuais tristezas eventuais crises de ansiedade em perder tudo que você já conquistou onde estando aqui nesse reinado de rainhas que sempre vão te influenciar positivamente e que sempre vão contribuir e que sempre vão não falar vem fica aqui que você pode que você consegue e é muito bom quando você consegue se manter bem e poder estar ali o tempo todo e quando você não tá tão bem você fala não eu tô lá no reinado lá no reinado é o meu canto lá no reinado é a minha tribo né eu prefiro ter um reinado mas é isso rainha isso é importante porque mais do que as seis semanas de imersão no programa magra após os 40 eu vejo que o grande diferencial do programa magra após os 40 é a existência do reinado que é dessa comunidade incrível poderosa da qual você faz parte eu sou muito grata por você estar aqui o time do reino da saúde é muito grato por você ter escolhido o programa magra após os 40 e o que eu posso dizer pra você eu posso dizer que o teu natal o teu natal rainha seja o mais brilhante de todos e sabe por que eu acredito que ele vai ser o mais brilhante porque você não precisa de luz pra te iluminar porque você passou a conquistar luz própria hoje você tem luz própria pra que o teu natal seja brilhante mas é porque você que tá brilhando e como que eu desejo que seja o seu ano de 2021 eu te desejo que o teu ano de 2021 você passou pela transformação em 2020 você já conquistou muitas coisas eu te desejo que nós possamos estar juntas nesse reinado buscando tudo mais de melhor que possa existir ah o que mentora eu não sei você primeiro passou na fase do recuperar ok muitas já passaram muitas estão no estágio do preservar ah mentora e pode ter mais pode tenho otimizar eu não sei o que pode acontecer mas eu sempre acredito eu tenho muita fé que muita coisa boa vai acontecer e eu te convido pra estar nesse reinado pra que você possa aproveitar todas as oportunidades oportunidades que o time ou eu possamos possamos trazer pra você ou ou você pode trazer pra mim e com isso eu me inspiro pra criar algo novo porque isso aqui é uma troca rainha então eu sei que isso é possível e eu já disse eu repito pra você eu descobri que eu tô aqui e eu também recebo de você eu também aprendo com você e você pensa que eu perco isso eu não perco eu quero estar aqui eu quero estar aqui me inspirando eu quero estar aqui junto com você fazendo com todas essas árvores desse reinado essas sementinhas que foram plantadas possam cada vez solidificar e nós possamos juntas sim mudar mudar o mundo da menopausa mudar a obscuridade da menopausa eu acredito que isso que isso é possível e o que eu quero dizer pra você é que o time amanhã vai passar como você rainha que eu te convido possa pode né pode pode ficar no reinado no próximo ciclo que vai começar a partir do dia 18 de janeiro porque até dia 17 todas estão aqui mas o time vai convidar e eu já falo que eu quero muito que você faça parte desse reinado por mais um ciclo em que cada ciclo nós possamos nos reinventar então o natal de luz própria e um ano um ano melhor que nós possamos imaginar